Música Muito boa noite, 7 horas e 1 minuto, estamos aqui, estamos direto da Arena do Grêmio, junto com o torcedor, com os bares da cidade, direto da casa do Grêmio. Alô Grêmio, rumo ao sétimo título seguido, Júlio César Santos, mas nós somos humildes, aprendemos até mesmo com os erros dos rivais, ou do rival, sabemos que não tem jogo ganhado, e vamos enfrentar o Caxias hoje com toda a humildade. Júlio, boa noite, seja muito bem-vindo. Bah querido, boa noite, coisa linda, olha o fundo da Arena, o pessoal chegando, né, a gente, como tu disseste, né, aqui não tem soberba, não tem nada a ganho, tem ainda uma caminhada, mas o Grêmio pode repetir a história de 62 a 68, né, primeira vez é epita, e agora de 18 até agora. Sete finais, ô Renato, alguma dúvida ainda? Pelo amor de Deus. Gente, deixa eu explicar um pouquinho pra vocês, 7 horas e 2 minutos, daqui a pouco vamos direto pra dentro da Arena do Grêmio. Muito obrigado pela grande audiência de vocês já nessa arrancada aqui. Nós estamos em frente à Arena, junto com o torcedor, os bares, o comércio, a movimentação do torcedor do Grêmio. É pra isso que serve esse canal, esse canal, pra acompanhar o torcedor aonde ele estiver, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, Júlio. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Eu já falei durante as minhas redes sociais, durante o dia, quero repetir aqui de novo. Durante 4 meses, estamos praticamente em abril, tentaram nos convencer que tudo que era lá do Beira-Rio era melhor. O técnico era melhor, o campo era melhor, o presidente era melhor. E muitos gremistas acabaram caindo no encantamento da arte de criticar o Grêmio. Ser gremista é resistir a tudo isso. Confie no Grêmio, acredite no Grêmio. Não caia em discurso barato de vencedor. O presidente do Inter disse, vamos ganhar o gauchão. Não chega nem na final, pelo terceiro ano seguido. Respeitem esse Grêmio, Júlio. O Inter está há 8 anos sem ganhar o gauchão, agora em 2024. Não é da noite pro dia que se faz um time campeão. O Grêmio tem muito trabalho e tem um técnico que sabe valorizar também o gauchão. Ah, o gauchão não vale nada. Experimenta não chegar na final como está experimentando o Internacional. É bom demais ser gremista. Júlio, eu estou emocionado, Júlio. Ah, pô. Não, e esse técnico que teve, né, dias pra trabalhar, né, uma semana, bastante tempo, recuperou aí soteudo relacionado, né. O Grêmio, pô, vai ser muito bonito de ver essa reta final mais aliviado, mais tranquilo, né. Então, olha, é muito bom ser gremista. A gente está muito feliz com o Grêmio. E assim a gente vai contar essa história hoje à noite, né. Um jogo complicado pra chegar na final e ser heptacampeão. Bom, nós estamos ao lado, do lado de fora aqui da arena. Eu vejo aqui, Júlio, olhando. Nós já vamos pra dentro da arena, hein, com informação. Muita movimentação. A expectativa hoje é de 40 mil torcedores. Daqui a pouco a Nath vai nos trazer a informação correta. Isso aconteceu por dois motivos. Primeiro, o Grêmio, que vem forte. Soteudo tá no banco. Daqui a pouco o Gabi vai confirmar isso pra gente. Mas a eliminação do Inter traz mais torcedores. O Rio Grande do Sul é assim, né. A Gangorra, tudo isso é assim. Tudo funciona assim. A eliminação traz mais gente. Se fosse ao contrário, com certeza também, o Belarrio teria mais gente se o jogo do Inter fosse hoje. E vamos valorizar também, né, a atuação do Roger, né. Nosso grande Roger. O Roger é nosso, né. Pô, que atuação o Roger. O Juventude. O Juventude eliminou o Internacional. O Juventude, lá em Caxias e aqui. Vai ser um páreo duro se o Grêmio passar pelo Caxias essa noite, Léo. Você tá vendo imagens ao vivo aqui da Arena do Grêmio. Estamos... Essa aqui, Júlio, é a Rua Padre Leopoldo, né. Leopoldo Brentano. Exatamente. É a principal, dos principais bares, inclusive. Quem tá nos dando apoio aqui, Léo? O Bar da Dora. Famoso Bar da Dora. Tradicional Bar da Dora. A lancheria da Dora, isso. Quem frequenta aqui a Arena do Grêmio conhece o Bar da Dora, que fica em frente à Arena do Grêmio. Não tem erro. Onde é que fica o Bar da Dora? Em frente à Arena do Grêmio. Onde tem os dizeres. Arena do Grêmio. E é pequente, né. 2016, 17, 18, 19, 20, 22, 24. E também o movimento, o movimento do pessoal aqui. O movimento do teu amigo da manta, o homem da manta lá. Grêmio Sem Fronteiras. O movimento Grêmio Sem Fronteiras. O Grêmio Sem Fronteiras. É um parceiro nosso aqui. O Grêmio Sem Fronteiras está fazendo um churrasco aqui em cima no Bar da Dora. Eles alugam o espaço e gentilmente nos cederam esse espaço também pra gente entrar ao vivo aqui junto com o torcedor do Grêmio. A partir de agora, vamos ler a mensagem de vocês. Vai ter muita informação, vai ter a movimentação do torcedor. Tudo isso. Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra dentro da Arena do Grêmio. Deixa eu colocar aqui esse casal que sabe muita coisa. Gabriel, Filipozzi e Nath. Começar pelas damas. Nath, onde é que tu tá, Nath? Boa noite. Oi, Léo. Oi, Júlio. Boa noite, gente. Como vocês? Eu tô aqui na cabine. Eu tô aqui na areia. Muito privilegiada. Tô de olho, né? Tô de olho, né? Capetinho, coisa mais linda. E teve a pessoa dos portões agora, pouco. A torcida tá correndo. Legal, legal. O lugarzinho da pera do campo. É um grande, grande público. Não pegamos grande, grande jogo. Ok, ok. Muita gente chegando na... Tá aos poucos, Júlio. Acho que o pessoal vai chegar mais em cima do laço mesmo, né? Quando vai chegar no horário da pediatura aqui. Mas tá começando a encher agora. Perdão. O pessoal vai entrar no estado. Bom, agora eu quero chamar o Gabi. Gabi que tá na Zona Mista, que sabe tudo. Gabriel Filipposi tem muita informação desse Grêmio. Goleiro. É verdade que o Soteudo tá vindo aí, Gabi? Por favor, me confirma isso. Boa noite pra ti. Boa noite, Léo. Boa noite, Júlio. Júlio, Nath também, que tá lá na cabine. É realmente hoje aqui a Zona Mista tá perdendo, né? Muitas pessoas vindo acompanhar essa semifinal. E hoje sai o adversário da juventude da final do Gauchão. E a grande notícia do Grêmio hoje é essa, né? Soteudo mais, 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 vai estar aqui na arena chegando. Ele tem um grande reforço aí pro tricolor. Gabi, como é que foi a recuperação dele? São quase dois meses. Aliás, foi o jogo contra o Juventude, né? Aquele outro jogo foi quando ele saiu fora, quando ele se machucou naquele lance lá, quando foi tentar ajudar a defesa. Como é que foi esse trabalho de recuperação aí? O Grêmio com equipamentos novos, né? Isso é muito legal, né? Pôde acompanhar. Conta pra gente aí, conta pra torcida gremista, o canal do pessoal que tá ligado com a gente. Como é que foi a recuperação do Soteudo? Como é que ele voltou antes? É, o Soteudo surpreendeu a muitos, né? Conseguiu aí fazer uma recuperação em 53 dias, né? A previsão mínima era 60 dias, né, Júlio? Pra voltar ali a reingressar com os colegas, voltar a fazer os treinamentos. E em menos desse tempo, até surpreendendo muitos que criticam aí o Departamento Médico do Grêmio, o Soteudo está apto para jogar. Cara, vai começar a titular, vai jogar meio tempo, 20 minutos, 10 minutos, isso a gente ainda não sabe. Mas o Soteudo estará aqui hoje, vai ficar à disposição do técnico Renato. O Gabi e Nath, eu vou pedir pra vocês saírem e entrarem de novo, que o mic de vocês tá duplicando, tá dando um pequeno eco, só pra gente dar uma limpada nesse áudio de vocês. Então, acho que o melhor caminho, de repente, é sair e entrar de novo. Enquanto vocês vão ajustando aqui, a gente vai... Oi, Nath. Eu não sei se não é alguma configuração aí no teu. Aqui no meu? Eu tô te ouvindo bem, Nath. É, pra mim, o meu microfone e o do Gavi tá do cuidado. Eu escuto minha voz também. Então é alguma configuração aí por aí. Ah, vamos ajustar. A gente vai ajeitar. Eu tô ouvindo bem. Mas vocês tão ouvindo bem o Júlio ou não? É, aqui o pessoal tá dizendo, ó, o áudio da Nath e do Gabriel estão duplicados. O meu áudio pra vocês tá duplicado? É, pra mim também. Então, de repente, sai e entra de novo. Vamos fazer esse teste aí. Por favor. Bom, a arena... Deixa eu voltar aqui pra arena do Grêmio. Aqui, botar essas duas imagens. Aqui, aqui. Júlio, a expectativa hoje, é como a gente falava, com a eliminação do Inter, aumentou bastante. Hoje tá na casa dos 40 mil grêmistas na arena, numa terça-feira, às 9 horas da noite. Né? Por favor, vocês que estão na live neste momento, respondam pra mim se o meu áudio tá chegando bem pra vocês aí. Se tem eco no meu áudio, por favor. Tá? Teu áudio tá normal. O deles estava duplicado. Obrigado, João. Equipe, Cão, obrigado. A gente faz o conteúdo juntos, com muita paciência. A gente tá aqui comprando até novos equipamentos pra que a gente vai melhorando a qualidade. Sobre o público, tava falando, né, Júlio? Sabe o que que é legal, né? Fala. Eu cheguei aqui 5 horas um pouquinho mais cedo pra gente ajustar aqui, né? Voltou a ser aquela arena, né? Daqueles grandes jogos, grandes decisões com o Renato, com o Jeromel, com o Kahneman. Aquele Grêmio que é multicampeão nos últimos, na última década, né? Então, o torcedor vem, tá com o Grêmio, acreditou, né? Ah, pois é, o Grêmio demorou pra contratar. Adiantou contratar antes? Não, né? Não adiantou. É, é, é. Bom, é... Essa é uma questão muito importante. É claro que quando a gente viu o Inter com um caminhão de dinheiro, todo mundo tava preocupado. Mas futebol não se faz da noite pro dia e com o discurso de que vamos ser campeões. Nós vamos ganhar tudo. O teu áudio tá mais, está com um pouco de chiado. É, vai ter um pouquinho de chiado, gente. Hoje não vai ter aquele áudio maravilhoso, lindo, porque estamos na externa. Então, na externa, nem sempre o áudio tá bonito e tá maravilhoso. Então, eu falava aqui no início da transmissão, enquanto a gente vê imagens da arena ao vivo, o torcedor chegando pra esse jogo importante, de que tudo era melhor do outro lado. E é normal, muitas vezes, que se pense assim. Mas não pode achar que tá tudo errado no Grêmio. O Cudê é melhor que o Renato. O presidente do Inter, Barcelos, é melhor que o presidente Guerra. Até podem ser no futuro, mas hoje não são. O Cudê e o Barcelos é uma soma, é uma soma de derrotas, uma atrás da outra. Então, confie no nosso Grêmio. Eu sei que o Grêmio tem uma equipe que não é a melhor equipe, talvez, pra chegar na final da Libertadores. Tenho minhas dúvidas também. Não sou um lunático. Agora, eu entendo que essa equipe, ela pode ser campeã gaúcha e pode chegar nas oitavas de final do campeonato da Libertadores, da Copa Libertadores. Acho que tem time suficiente pra isso. Aí, lá na metade do ano, quando abrir a janela de contratações, a gente vai ter uma coisa bem importante. Teremos o dinheiro da Globo. Os 70 milhões, o piques da Globo, do Roberto Marinho, que já é falecido, né, Júlio? Vai pingar no cofre do Grêmio. Pelo acerto que o Grêmio fez nos próximos anos. Olha o foguetório do torcedor. Então, o Grêmio vai poder investir pesado na metade do ano pra reforçar essa equipe. O Grêmio, sim, tem equipe pra ser campeã gaúcha e também chegar bem na Copa Libertadores. Tranquilamente. Inclusive, o seguinte, né, com muito trabalho, com muito trabalho, olha, o Grêmio tá se ajustando. O Diego Costa chegou, tá fazendo gol por jogo. O Cristaldo é aquele Cristaldo que o Grêmio foi buscar, né? Então, acho que, olha, dá pra ter fé. Tanto a resposta tá aí, ó. Cheguei aqui, o pessoal já veio cedo, coloca o carro no estacionamento, já veio ali com a churrasqueira, o cara trouxe a carne. Tá todo mundo aqui muito feliz, né? Evidentemente que, por causa do resultado de ontem lá na Zona Sul de Porto Alegre, mas o Grêmio é Grêmio. O torcedor tem fé e tá confiante que o Grêmio ganha esse jogo hoje. Sete horas e quatorze minutos. Vem junto com a gente que nós vamos arrumando a casa junto com vocês. O famoso trocar o pneu com o carro andando. Como eu já disse uma vez, o técnico Argel, que hoje é técnico do Caxias, Júlio. Tá aí ele hoje, né? Foi campeão em 2016, foi o último título que ele conquistou lá na Zona Sul de Porto Alegre. Bom, deixa eu tentar voltar aqui com o Gabi e com a Nath pra ver como é que tá o áudio dos dois. O Gabi, fala pra gente um pouquinho do time do Grêmio aí. Já tem a escalação, já pode gravar a escalação do Grêmio? Tá me ouvindo bem? Vamos ver com o Gabi aí. 1997, o pessoal consegue nos escutar. Menos aqui, pra mim, ainda tô sentindo o retorno. Eu mesmo escuto a minha voz aqui. Deixa eu fazer um teste aqui, peraí, não. E o pessoal pode responder ali no chat, peraí. Pra mim, agora, o Gabi tá com o chiado, com o retorno também. Deixa eu só ver. Agora consegue escutar, o pessoal pode responder se consegue escutar eu e a Nath. Pra eu poder descobrir se é aqui no nosso stream-up ou se é lá em alguma coisa que o Léo colocou. Agora melhorou. Agora é pra não ter nada. Vamos ver. O pessoal nos diz aí no chat. Gente, como é que tá o nosso áudio, tá bom? O do Léo e do Júlio tinha ficado muito baixinho pra mim. Quando eles foram te chamar, tava baixinho. Agora eu vou fazer mais um teste, ver se volta ou retorno. Vamos, gente, eu vou fazer o teste. Teste, teste. Ó, agora tá com o recorde de novo. Volta, Gabriel. Vamos ajustar que vai dar certo aqui, gente. Ô, Gabi. Oi, oi. O que que aconteceu? Por que que a gente não vai ter hoje o Jeromel? Estamos testando o áudio. E aí, gente, como é que tá o áudio? Ó, vou fazer o mesmo. Ao menos, eu acho que eu acho que eu acho que a minha voz. Antes tinha ficado bom. Te deixa eu fazer mais um teste. Eu acho, tá? Ô, Léo. Ô, Léo. Se pudermos responder. Se tem algum programa, agora eu decidenciei ali a parte do Léo. Se tem algum programa aberto ao mesmo tempo, fora o StreamArt, pra mixagem de som. Talvez seja nesse programa. Porque aqui, pelos meus testes, não é do StreamArt. Acho que o Léo não te escutou. Meu áudio ficou bom agora, gente. Tudo certo? Obrigada por nos ajudarem a arrumar o áudio. Às vezes a gente muda uma plataforma ali e vai. Eu vi que a Débora ali estava dizendo que estava com retorno. Agora tá bom? Gabi, Lu, tá bom? Ficou bom o meu? Gabriel, fala aí. Vamos ver se o teu funcionou. Testando, testando. Tecnicamente é pra estar funcionando agora sem retorno. Porém, a gente perde daí a nossa dupla engenhosa ali na frente da arena. A gente vai ter que fazer esse ajustezinho ainda. Ô, Gabi. Ó, uma voz. Ô, Nath, estão me ouvindo bem? Acho que foi. Sim, estamos ouvindo. Teste, teste. Ó, a princípio acabou o retorno e estamos na escuta do Léo. Acho que o Careca conseguiu ajeitar aí tudo pra nós. Tá, resolvemos, resolvemos. Mudamos aqui o microfone. Estamos com o microfone melhor a partir de agora, então. Nath e Gabriel, estão me ouvindo bem? Sim, essa tá um pouquinho baixo, mas dá pra ouvir. Tá um pouquinho baixo. E agora, como é que tá? Melhor, tá melhorando. Tá melhor? Tá melhor assim? Sim, tá bom. E agora, como é que tá? Tá bom, tá bom. Tá bom? É porque eu tô com o fone, talvez o pessoal esteja de outro jeito, não tá pegando tão alto assim. A Débora tá dizendo pra aumentar. Se a patroa falou, tem que aumentar. E agora, como é que tá? Como é que tá o áudio agora? Vamos ver. Vamos falando, vamos falando. Continuou baixo, Léo. Tá baixo ainda, Léo. Que coisa, Tia. E agora? Estamos no máximo aqui. Dá pra entender, tá? Mas, ó, pessoal, vai ter que aumentar um pouquinho. Vamos tentar, vamos tentar. Ó, o W tá dizendo que pra mim tá bom. Pode aumentar, Léo. Tô aumentando, tô aumentando. Enquanto esse, Léo, aqui o Grêmio, a delegação acaba de chegar na arena. Deixa eu tentar me posicionar ali mais próximo pra ver quem que já tá chegando. Chega agora aqui o técnico Renato Portaluppi, acompanhado do presidente Alberto Guerra e do vice-presidente Antônio Brum. Junto deles, claro, o restante da comissão técnica. Entre eles, o seu auxiliar, né, o Gabeira. E agora vai começar a entrar os jogadores. E eu quero ver como é que tá o Soteudo. Se ele tá com aquele semblante de confiança. Porque ele é o grande reforço do Grêmio aí. Esse sexto ano da temporada. Fala, Léo. E agora? O meu áudio tá mais alto pra vocês? Pra mim tá bem bom o áudio agora. Tá bem bom. Aumenta o som, careca. Tá bom. Acho que tá bom. Beleza. Então tá, Gabi, vai aí, vai aí. Vai confirmando quem tá passando por Tia aí, por favor. Primeiro dos jogadores a entrar é o Diego Costa. Já tá aqui brincando com os jornalistas. Depois dele vem o Pepe, o Dodi e o JB Galvão. Um segundo grupo vem o Mike Novo, atrás. E André Henrique. Um pouquinho mais atrás, o Natan Fernandes e o Gustavo Gomes. O Gustavo Nunes. O Nunes? Esse agora é o Nunes, né? Walter Kahneman e Fábio. Chega agora o goleiro Kaique, que é o titular dessa partida. E depois os laterais, João Pedro. E os dois zagueiros, Natan Felipe e Rodrigo Eli. Em outro grupo aqui chega também o Tuqueiroz, que é um jogador muito pedido pela torcida para ingressar no time titular. E junto com o Desdé e Costa. Acho que perdemos o Gabi, hein? Ô, Nati, tá me ouvindo bem, Nati? Eu estou ouvindo. Perfeito, perfeito. É o sinal do Gabi na zona mista. Tá um pouquinho complicado. Espero que agora a gente tenha ajeitado a casa. A gente faz o conteúdo junto com vocês. Vamos nessa. A partir de agora, de novo, religando a chave. Religando o foguete. Vamos voar, vamos voar. Ô, Nati, a gente está vendo muito torcedor chegar aqui. O Grêmio está chegando na arena neste momento. Daqui a pouco a imagem do time do Grêmio chegando na arena. Mas quero te perguntar. Expectativa de público para hoje? A expectativa hoje fica na casa de 35 mil torcedores. Com esse aumento agora, né? Por conta do jogo passado, né? A gente já viu bastante ali e tal. Começou as vendas a aumentarem bastante. Tem muita procura de ingressos. Alguns setores já estão esgotados. Então, a expectativa aí fica na casa dos 35 mil para hoje. E o pessoal já está chegando por aqui, né? Eu já estou vendo uma movimentação ali na geral, nos outros setores. E esperamos ter uma casa cheia e um espetáculo no gramado também. Eu acho que passa de 40 mil. Ainda mais com o fator, né? Foi o dia de ontem ali. Foi o gás que o pessoal precisava para vir hoje. É afiadíssimo, né? Talvez aí venhamos uma casa cheia, né? Como a gente fala. Ô, Nath, até dá uma olhadinha. Mas eu acho que a expectativa já passou de 35 mil. Eu acho que a arena já informou uma nova parcial. Era 35, mas vou dar uma olhada para aqui. Dá uma olhada porque eu acho que eu ouvi ou li algo em torno de 37, quase 40 mil. Gabi, o time do Grêmio já passou por aí. Me diz se o Soteldo passou ou não passou. O Soteldo passou aqui. Foi o último a descer com a delegação do Tricolor. Ele é bem pequenininho, então se destaca ali na multidão pela baixa estatura. Mas tem uma notícia que eu vi o pessoal perguntando nos comentários. Temos um grande problema no Grêmio em relação ao Soteldo. O Soteldo, infelizmente, não vai estar rápido para disputar as finais do Galchão contra o Internacional. Porque o Internacional acabou caindo para o Juventude. Então o Soteldo vai disputar sim. Vai disputar as finais aí. Caso o Grêmio avance hoje contra o Juventude. Está rápido, está aqui. Veio, olha, bem organizado aqui. O Soteldo veio com um semblante de quem está preparado para entrar. E, claro, eu faço a projeção da seguinte forma. O Soteldo deve ganhar mais minutagem conforme o Grêmio abrir um placar mais elástico. Se o Grêmio precisar realmente reverter alguma situação, o Soteldo deve entrar mais para o final. Acredito eu. Agora, tendo um jogo mais controlado, com um placar de 2, 3 a 0. Acho que o Renato vai colocar o Soteldo um pouquinho mais na frente. Ô, Gabriel, tu não me assusta, Gabi. Eu já estava achando que o Soteldo ia ficar fora da final. Soteldo no banco. Ó, palmas, palmas, palmas para o Departamento Médico do Grêmio, Júlio. Tão contestado, que merece todas as críticas. Eu não esqueci o que está acontecendo com o Carbajo. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora, o Soteldo, parabéns. Se recuperou antes, Júlio. Exatamente. Não só o Departamento Médico, a Comissão Técnica, a Direção. Falando nesses problemas, Gabriel, o que houve? Eu sei que a gente não tem acesso aos treinos agora, né? Mas está recebendo um material maravilhoso. Um abraço para o Uri Cumeira. O que houve com o Jeromel? O Jeromel está de fora hoje da partida, né? Ele é um dos jogadores que possivelmente iria atuar hoje como titular ao lado de Walter Kahneman. Mas ele sentiu um desconforto durante essa semana de treinamentos. Então, por preservação, para não colocar o jogador numa situação que a gente sabe. O Jeromel já teve problemas de lesões, principalmente no início dessa temporada. Então, ele foi preservado e vai ficar de fora dessa partida. E aí vai ser revalidado durante a semana para ver se vai estar apto a disputar as finais. E quem você e o Léo e quem está com a gente? Olha o pessoal do Grêmio aqui, a torcida, o pessoal do Movimento Tricolor. Quem deve jogar ao lado, ao lado do Kahneman? Pensando com a cabeça do Renato, né, Júlio? Eu acredito que Rodrigo Eli deve ser o eleito aí para ser a dupla do Walter Kahneman hoje como titular. Mas eu, particularmente, gostaria de ver um pouquinho mais o nosso menino da base, o Gustavo Martins, que está hoje aqui na arena, está relacionado. Gostaria de ver ele atuando ao lado do Walter Kahneman como titular hoje. Quem sabe, não saiu a escalação ainda. Olha aqui, Gabi, eu vou ler essa mensagem, daqui a pouco a Nath vai dar uma lida nas mensagens que estão chegando aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Quem conhece a tiazinha da Voluntários? Clareca, esse teu repórter é lindo. Ô, Nath, a tiazinha da Voluntários está mandando várias mensagens dizendo o quanto o Gabriel é lindo. Não, é desde o início, né, começou assim uma série de elogios para o Gabriel, né, tem um senhor bengala me dando mensagem, dizendo aqui, ó, do Gabriel também, até que em Pinto encontrou um repórter elegante. Eu não sei, eu acho que foi o Terno, Léo. Aquela vez que ele entrou de terninho azul e chamou a atenção de todo mundo. No sorteio da Libertadores, que eu acho que foi o Divisor de Águas, né, estava ali com aquele terno azul representando a nossa alma tricolor e aí eu acho que ali o pessoal notou uma coisa diferente ali do que só a reportagem, Nath. Mas todos sabem que o meu coração é tricolor e é da Nath Fontoura. Sem áudio, Léo. Sem áudio, Léo. Tá sem áudio, Léo. Desconectou o meu fio aí. Vai testando que eu vou lendo aqui então um pouquinho dos comentários enquanto tu vai testando aí, Léo. Gabriel vai apanhar quando chegar em casa, ó. Tô de olho, gente, tô de olho aqui, viu? Nelza, na minha opinião, o solteiro tem que ir e ter cuidado com a volta dele. Tem que entrar aos poucos nos jogos, é verdade, Nelza. Concordo, viu? Eu acho que vai dar uma segurança ali, talvez, no segundo tempo, já com o jogo ok, né? Ele entre já pra dar um minutagem já, prevendo o jogo lá, se a gente passar, né? Deixando bem claro. Léo, continua sem áudio. Se a gente passar, né, projetando o jogo lá na serra, então, talvez o solteiro daí vai brilhar no segundo tempo. É verdade, ele estava elegante no sorteio da Libertadores. Vocês viram? Viu só o meu repórter aí? Olha! Muito elegante. Quero só ver, gente. Ele vai num casamento com esse terno. Tô vendo que eu vou me incomodar? Vamos, Grêmio! Vamos, gente! Ó, estão falando do SUS que o Gabriel deu e todo mundo falando do Soteudo, que o Soteudo não ia jogar contra o Inter. Anati, por favor, né, eu passei, olha, desde o início do campeonato, escutando, inclusive, oficialmente, né, de pessoas ligadas à direção, de que, sim, o Internacional ia conquistar esse campeonato, era finalista, já estava ali, né? Não, ia ser um show de bola, assim, o Real Madrid inter aqui dos Pampas, e aí, então, eu estava projetando sempre essa final, o Grêmio fazendo tudo que possível para chegar na final e enfrentar o Internacional num super Grenal de final de gauchão, e aí a gente projetava o retorno do Soteudo para esse Grenal, que não vai acontecer, não pelo Soteudo, e sim pelo Internacional. O pessoal estava dizendo aqui da expectativa de público, tinha vendido ali em torno de 19 mil ingressos, mais ou menos, né, aí teve um fator internacional que caiu fora, nas bilheterias também tinha movimentação, mas é mais é pelos sócios, né, a gente depende se os sócios só viram ou não, tinha que ter um esquema ali de check-in para o sócio confirmar se vem ou não vem, né, para poder abrir vagas aqui, mais locais e enfim, mas é, a gente é por aí mesmo, 35, 38, esperamos que tenha 40, 45, o que for, vamos lotar essa casa aqui hoje. Para mim, o Soteudo entrar só se der ruim para nós, não vai dar ruim, gente, não, não, não vai dar ruim, então, deixa o Soteudo de banco seguindo essa lógica, está me dando uma agonia ali o Léo fazendo de tudo, e não está funcionando o áudio, vamos seguindo, não, Léo, Jogo do Grêmio 2x0 hoje, sim, bora, gente. Grêmio, quem sabe baixar o... Ah, tá, o Gabriel foi do áudio, tudo certo, agora está tudo bem, obrigada, vamos ver o que mais vocês estão mandando aqui agora. Aliás, adoro todos os quatro, Silpareca e o Júlio também, obrigada, Neuza, obrigada por estar sempre aqui com a gente na audiência. Não consegue, Neuza. Esse meme é muito antigo, Rodrigo. Aí me pegou, me pegou muito, porque eu adoro, cada vez que eu passo em algum momento no feed, em alguma coisa, que dá o meme do não, consegue, né, Moisés? Eu paro e assisto, eu já sei todo ele de cor, mas eu tenho que assistir, não, porque isso foi muito bom. Não, o Gabriel chega a ser chato com esse meme, gente, me inveja, se eu não consigo fazer alguma coisa, ele fica, não, consegue, né, mas... Quem não conhece, procura, gente, é muito engraçado. Cabeça de ovo, boa noite, sou fã do Gabriel. Olha, Gabriel, cabeça de ovo aí. Cara, a cabeça não é um conflito com o fone do outro, testam dele. Acho que é isso que o Léo está fazendo agora, está testando. Não, Léo, ainda não. Meu Deus do céu. Não, Léo. Ai, gente, que aflição que me deixa. E também, o Léo, de repente sai e volta de novo, para ver se pode ser alguma coisa estranhada, alguma coisa assim. É, estranhada, às vezes tem disso, né? Só não vai encerrar a transmissão, pelo amor de Deus. Já aconteceu, calma aí. Não, Léo. É, uma vez o Léo encerrou a transmissão, gente, nos deixou no breu. É, lá no início, não. Teve de tudo, Jéssica, não. Reinicia para a máquina aí, Léo. Então, vamos ver se o Léo volta já. Pronto. Qualquer vitória serve. É isso, gente. Aliás, apostaram no esporte da sorte, hein? Quem apostou, quem é que vai tirar um dinheirinho aí para o final de semana, com churras no final de semana, hein? Quero ver o que vocês apostaram. Careca, hoje é Tricolor, Teutônia Tricolor, abraço, Albert. Diego, sabe os morangos que estão em luz de choro? É, e teve, e teve. Gremista sofre até na transmissão. Gente, que que é isso? Que que é isso? É dar jogo importante aí, olha. Do sofrimento vem a glória. Do sofrimento vem a glória. Então, a gente vai ter uma grande transmissão. E acredito que uma grande partida hoje do nosso Tricolor encaminhando aí a vaga na final. É, né? Lá do outro lado, lá, é só sofrimento e não tem glória nenhuma, né? Mas tudo certo. Foca que é greve. E já convidando, Nath, o pessoal para ficar um pouquinho mais aqui na nossa live, porque nós somos brasileiros, somos gremistas e não desistimos nunca. Seguimos. A Débora está dizendo, né, gente? Vamos apoiar o Careca. Vamos deixar o like aí, ó, gente. Que essa live vai, ó, vai acontecer, vai dar tudo certo. O casal está aqui. Qualquer informação, o Liga Bel vai trazer para vocês direto da Zona Mista. Bom interagir aqui mais um pouco com vocês. Até estabelecer ali as coisas carecas. Não sei o que aconteceu com a Gói, que for só eu. Mas tudo bem. Eu sigo aqui com vocês, gente. Adoro a companhia de vocês. Tchau. Jonathan, Dali Grêmio, manda um abraço para mim aí. Carlos Barbosa, valeu, Careca. Jonathan, abraço para vocês. Obrigada por estar aí na audiência com a gente. Ah, chegada do Grêmio. Gente, eu não sei se é o Léo que está mexendo, se é o Gabriel. Estou vendo as coisas aparecerem aqui na tela. Mas vamos embora. Douglas, dá uma cavadinha que vai. Ah, entendi a referência. Olha, gente. Vocês são, olha, lixeiros. Ô, Nath. Oi. Não, eu tenho que falar. Falando sobre isso, né? Sobre esse jogador aí que deu a cavadinha ontem. A gente tem que entender também o lado do ser humano, né? E eu quero que, caso ele esteja aqui assistindo a jornada do Careca de Saber TV, dizer para ele o seguinte, né? É que 30% da torcida do Rio Grande do Sul está brava com ele. Mas 70% da torcida está apoiando ele, está muito feliz e está hoje aqui acompanhando o Careca de Saber TV. Olha, o Gabriel veio afiadinho hoje, né? Vocês viram, né? Viu? É só elogiar ele. Olha que ele se solta e fica doido. Diego, está dizendo 2 a 0. Léo, ainda não. Vamos ver. O Léo está testando tudo que é fone, gente. Tudo que é microfone. E não está vivo ainda. Ó, o Rick está dizendo, joguei 3 a 1 no esporte da sorte. Vamos ver. Olha. Olha esse placar, hein? Me serve, me serve. Boa sorte aí. Espere que fique verdinho. Antônio. Dale, é tricolor. Dale. Quando o Viamão é tricolor ou... A gente também somos de Viamão, viu? Dale. É muito grêmio, né? O foguetório que tem lá, a coisa mais linda hoje. Deve ser, Tô. O pessoal já está dizendo... Ficou acabadinha. A Neu já está dizendo... Olha, enquanto a gente está vendo aí a chegada do Grêmio, viu? A chegada ali na arena que o Gabi estava falando para a gente. O careca também é lindo, viu? O Léo não faz ciúmes. E agora quem fez ciúmes é a Nebra, gente. Isso é complicado. Cadê? Eu não sei nem cadê o Gabriel aqui. Tá, seguimos. Tiago, boa noite, galera. A imprensa vermelha errou mais uma vez. Respeitem o maior do Sul. A gente tem todo ano, né? Vocês estão carecas de saber como é que funciona por aqui. Olha, te contar. A gente está vendo uma ação aqui agora na Arena do Grêmio. Ele está entrando em campo os aniversariantes, sócios aniversariantes estão passando ali. Eles fazem toda a volta aqui no gramado, né? Ali mostrando, filmando e tal. Que legal esse momento aí do torcedor, né? Esse contato, show de bola mesmo. Enquanto a Luiz, a voz aqui na Arena, está dando o nome de todos eles, gente. Já pensou o seu nome aqui, não ter falado nos microfones da Arena? Diego. Até a pé nós iremos. Abraço. Valeu, Diego. Ah, sabe o que eu estava lendo sobre a origem do hino do Grêmio hoje? Sobre essa frase do até a pé nós iremos. Léo, segue sem áudio nenhum. Nem um chiado, nada. Simplesmente saiu tudo. E que é essa frase, né, do hino. O Grêmio já teve mais dois hinos. E o terceiro, esse, né, que é o mais conhecido, o famoso dessa frase de até a pé nós iremos. Foi porque não tinha, estava tendo uma greve de ônibus, né? Tipos pontos e tal. E eles não tinham como ir num jogo contra o Cruzeiro. Segue sem áudio, não. E então os torcedores tiveram que ir a pé para o estádio. Então eles estavam fazendo o hino, vendo aquele olhar ali do torcedor, né? Que era um hino específico assim, para a torcida, para passar a emoção para a torcida. Por isso que é o que eu considero, dizemos, mais bonito, né? Porque é voltado para a torcida. Então eles tiveram que ir a pé e foi a que veio até a pé nós iremos. Vamos lá. Eu queria tirar uma foto com o Gabriel e o Careca. Ó, que aí, ó. Léo, segue, sei. Tá, tá. Ó, vai dar certo, gente. Daqui a pouco o gol. Careca, a Grêmio tem que jogar com muita humildade, pés no chão. Gente, não está nada certo. A gente até já imagina o discurso, né? Que o Renato pode utilizar lá hoje dentro do vestiário. Ó, o que aconteceu lá do outro lado, gente. Ó, faz o chão, nada está decidido. Até porque é uma vantagem pequenininha, né? Nada está garantido. Uma vantagem não garante a vaga na final. Então vamos com calma, humildade. Do jeitinho que o Grêmio joga. Vai na raça que nem o Grêmio, Léo. Ó, força, vai dar certo. O Léo está suando já ali. Daqui a pouco ele fica vermelho, gente. Vai seguir aqui. Gabriel, alguma movimentação por aí? Nesse momento ainda não. Estamos aqui. Muitos repórteres hoje. Está bem cheio. Claro, digno de uma zona missa, digna de uma semifinal de gauchão, né? A gente está aqui organizando. Provavelmente, Nath, ali pelas oito, um pouquinho mais para frente. Vamos ter já a escalação oficial do tricolor. É, a gente já estava esperando que a zona missa estaria bem movimentada hoje. Como o Gabriel falou ali, né, gente? É uma CB final. Então talvez até auxilie ali um pouquinho a internet do Gabriel. Por conta disso, é muita gente conectada. Tudo certo, tudo certo. Soteudinho vai jogar ou não vai jogar, Gabriel? O Otis está esperando essa notícia. Eu acredito que sim. O que vai jogar agora vai começar o jogo? Improvável. Segundo tempo deve fazer aí seu retorno ao tricolor, mas eu acredito que numa medida mais dosada, né? Como a gente havia falado um pouquinho mais cedo na nossa pré-jornada, eu acho que o soteiro vai entrar no campo conforme a demanda do Grêmio o necessitar, né? Ou seja, se o Grêmio estiver um pouquinho 3x0 já no primeiro tempo, ele pode entrar, que não vai ter tanta pressão. Agora, se estiver precisando reverter o resultado, vai tomar pancada, vai ter que brigar. Eu acho que vai segurar um pouquinho. E eu espero que entre o Soteudo, jogue o que ele precisa. Não force o jogador, porque vai ser um jogador que a gente precisa muito nessa nossa temporada. Obrigada. Gabriel, vou pedir... Olha, velho! Vamos, Grêmio! A gente não desiste nunca! É na raça! Muito obrigado, seus carecas que ficaram aqui com a gente na raça, com a Nath e o Gabriel. Olha que loucura, gente! O Júlio aqui está enlouquecido para falar! Gabriel Filippos! Mati, pelo amor de Deus, eu estou tão confuso que eu nem sei mais. Gabi, por favor, me diga, o Soteudo passou ou não passou aí, Gabi? E a pergunta que veio ali, se o Soteudinho joga, Soteudo passou, está aqui na arena. Chegou muito, com semblante de quem está muito concentrado, não estava mancando, não estava com nenhuma dificuldade, foi o último a descer aqui. Ele, que é uma grande personalidade, um pequeno rapaz, né? O Soteudo ali, em baixinho. Mas que chegou muito bem e está aí hoje na arena. A gente falava sobre isso, né, Léo? Provavelmente faça o retorno à equipe do Tricolor no segundo tempo, conforme a demanda do jogo, o necessidade. Estamos de volta. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui na tela a chegada do Grêmio. Júlio, vamos lá, juntos. A partir de agora, vamos ver a chegada da equipe do Grêmio. Presidente Alberto Guerra. O Bruno. Antônio Bruno, vice-futebol. Luiz Wagner. Luiz Wagner, Vivian. Agora vai vir o Pai Nato. Olha aí. O pai deles! Pois a linda! O Alexandre Mendes, o auxiliar. O pessoal da preparação. O Igor Bova, da assessoria de comunicação do Grêmio. Vem ver quem é o primeiro jogador que vai passar ali, Léo. E o Vila Santos já voltou. Antes da gente continuar vendo, deixa eu tirar a Gabi aqui. antes da gente continuar vendo. Júlio, deixa eu botar duas câmeras se eu consigo. Está aqui. Deixa eu colocar a torcida do Grêmio. A geral do Grêmio está entrando na arena agora. Então, Júlio, fica aqui. Eu vou tentar mostrar isso. Porque estamos aqui para mostrar isso. Tentar não. Vai mostrar. Olha, geral. Dá para ouvir daqui o som da geral. é a marcante torcida do Grêmio. Olha lá. Acompanha aí, Léo. Aproxima mais. Vê se dá para ver. Virou tudo aqui. Espera aí. Vamos lá. Vamos ver a geral. Júlio, fala aí, querido. Estou falando. Eu vou te mostrar. Tenta com o meu. Mostra com o meu. Olha a torcida do Grêmio. Muita gente. É uma expectativa superior aí. Eu acho que passa dos 40 mil. A gente está aqui na lancheria da Dora. Na frente da arena. E aí está a torcida do Grêmio. Ajusta aí, Léo. Mostrar a torcida chegando. Dá para ouvir o som da banda. Da geral, que vai ocupar o espaço lá dentro da arena. que deve estar praticamente lotada hoje. Bom. Entusiasmada. Não sei se o pessoal de casa está ouvindo. Eu tentei pegar aqui. Como é mais de celular, a gente não aproxima tanto assim. Mas a torcida do Grêmio, neste momento, está entrando na arena. Uma festa tremenda. Muito legal de acompanhar. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho aí. Mas a torcida do Grêmio, neste momento, está entrando. A expectativa hoje, oficial, é cerca de 37 mil torcedores para 40 mil gremistas na arena. Vamos em busca do sétimo título seguido. Para isso, é preciso vencer o Caxias. Nada de salto alto. Nada de arrogância. Já vimos o que aconteceu com o Inter. O Real Madrid, Porto Alegre, como disse a Keke, que hoje trabalha no grupo RBS. Fala, Júlio. O Grêmio está divulgando agora. Todos os setores praticamente esgotados. Então, vai ter um público surpreendente neste jogo de hoje. Grêmio rumo à final do Campeonato Gaúcho de 2024. Rumo ao Epta. Repete aqui. Quais setores esgotados? Ou quase todos? Praticamente todos os setores esgotados. Só a cadeira Gold tem. Olha a informação do Júlio. Importante aqui. A torcida comparecendo em peso. dando respostas. Isso é muito importante. São sete horas e quarenta e cinco minutos. Você vê imagens ao vivo da chegada do torcedor do Grêmio na arena à nossa casa. Vamos botar aqui o Gabriel Felipozzi na tela para conversar com o Gabi sobre a equipe do Grêmio. Aliás, vamos fazer o seguinte. Eu interrompi a chegada do Grêmio. A imagem recuperada. Então, a gente vai ver agora a chegada do Grêmio na arena do Grêmio. Estamos juntos com o Esportes da Sorte. Aposta em quem? Aposta no Grêmio. Vem junto com o Tricolor. O Esportes da Sorte que está na camisa do Grêmio. Beleza? Eu vou fazer o seguinte. Está ouvindo aí, Júlio? Tu vais vencer. És o campeão mundial. Vamos, Grêmio! A torcida do Grêmio canta. Aí o ônibus do Grêmio. Vamos tentar botar no ar aqui de novo. Vamos ver. Vamos com calma aqui de novo. Vamos conectar. Deixa eu pegar aqui a imagem. Fala, Gabi! Nesse momento aqui, acabou de passar a delegação do Caxias, que chega também na arena. Já estão todos aqui. Chegaram um pouquinho atrasados aí. Até eu tentei descobrir o que pode ter acontecido, que eles chegaram bem depois da equipe do Tricolor. Não consegui essa informação. Imagino que, de repente, possam ter vindo... Trânsito! É, de repente vieram de trator, né, Júlio? Que foram mandados aí pelo técnico Argel Fux e já chegaram na arena. O Gabriel que faz a lembrança da história do trator. Grenal de 2016. Em que o técnico Argel disse que passaria o trator em cima do Grêmio. Um áudio que foi vazado. E quem passou o trator foi o Douglas, que meteu o gol. Fez 1 a 0 em cima do Inter no estádio Beira-Rio. Gol do maestro Douglas. Vamos recuperar a imagem da chegada do Grêmio. Vamos lá, Júlio. Me ajuda a narrar aqui. Aí estão os jogadores aí. Pepe. Pepe. Dodi. Dodi. JP Galvão. JP Galvão. Pavão. Galdino. Natan. O Natan Fernandes, né? Olha aí o Gustavo. Joga muita bola a Grêmio. O Kahneman. Fábio. Kahneman. Aliás, temos que falar da atuação do Kahneman na nova camisa do Grêmio. Olha o Kaique, titular. Hoje o Marquezine não está relacionado. João Pedro vem jogando muita bola. Rodrigo Eli está confirmado praticamente ao lado do Kahneman. do Queiroz. O grande está no banco. O lateral Wesley. Cristal do Camisa 10. Olha o Cristal. O homem da assistência. Está marcando gols bonitos nessa reta final. Vila Sante voltou. Não teve amistosos na França. Aquele infeliz atentado. Na Rússia. Na Rússia, desculpa, né? Em Moscou. Olha o Soteudo. Olha o Soteudo. Aí está ele. Está confirmado. Está aí o Soteudo. Vamos de carona. Olha só o Soteudo. Está afim, hein? Vamos de carona com o Soteudo. Chegando na Arena do Grêmio. É o último a chegar. É o último da fila. O baixinho Soteudo. Que se recuperou de uma lesão muscular. Quase dois meses. Confirmada dia 1º de fevereiro. Soteudo se recuperou rápido. Graças ao comportamento do Soteudo. Isso conta muito, Júlio. O comportamento do jogador. Mas também o Grêmio. Que está com as câmeras hiperbáricas. Que aceleram a cicatrização da lesão. A cultura com eletrodes. É um monte de coisa. Vários equipamentos. E essa câmera hiperbárica. Ela aumenta o oxigênio do músculo. Acelera a recuperação do músculo do jogador. Então, parabéns ao Grêmio. Que nesse caso. Que nesse caso. Do Soteudo foi muito bem. Muito bem. Conseguiu colocar à disposição o jogador do Grêmio. Para uma semifinal de gauchão. Em tempo muito ótimo. E para a Libertadores também, né? Tem jogo já na semana que vem. E para a Libertadores também. A questão é. Nem tudo. Nem tudo. É raio de sol. Nem tudo é flores. Nem tudo é maravilha. A história do Carbajo. O Carbajo foi liberado para ir para o Uruguai. Continuar seu tratamento lá. O que eu acho que é um grande erro. Nós estamos praticamente em abril. E ninguém sabe o que acontece com o Carbajo. Não dá para ser assim. Não pode ser 880. Se com o Soteudo deu tudo certo. Não pode com o Carbajo não saber. Em quatro meses se vai fazer cirurgia. Ou não vai. Isso é muito preocupante. Porque o Carbajo é uma peça importante no grupo do Grêmio, Júlio. Pode ser até. Fala, fala, Nath. Não. O mesmo caso agora do que está sendo do Reinaldo, né? Que está ali. Ah, vai fazer cirurgia? Não vai ser cirurgia? E aí fica nessa dúvida do que vai ser feito. E é mais tempo que o Grêmio vai ficar sem um atendimento. Não, é que, Nath, é o seguinte. Tem que ter muito cuidado. Porque nesse momento que a gente vive aí com muita corneta. E tem a questão ética, né? Eu acho que a questão do Carbajo pode ser além de uma lesão no pubis. E aí a família pode ser que não queira divulgar o que está acontecendo. E o Grêmio está tratando cada questão. Inclusive no caso do Reinaldo. Para saber se faz o tratamento conservador. Se opera, se não opera. Tem a questão do jogador, do ser humano. Da pessoa que não sabe quanto tempo vai ficar fora. Mas está bem substituído, né? Baita contratação o Mike até agora. Está dando tudo certo. Inclusive o Vila Santos notou. O amistoso lá em Moscou. Contra a seleção da Rússia. Devido àquele atentado. Aquele absurdo que essa guerra manda um ano. Não aconteceu. E aí está o nosso volante. O melhor da América. O melhor volante de disparar. Quiseram comparar Arangues com Vila Santos, Léo? É, no Grenal aconteceu isso. A comparação com Arangues e com Vila Santos. Só um vai poder chegar na final do campeonato gaúcho. Calma aí, Júlio. Vamos ver se o Vila Santos chega e se o Grêmio chega. Nada, nada, nada de arrogância e salto alto. Ô, Nath, como é que está aí a chegada do torcedor do Grêmio na arena? Passa para a gente um relato. Já tem muitos setores ocupados. Porque o Júlio trouxe aqui a confirmação. A expectativa vai passar aí de 40 mil. Muitos setores esgotados. Sim, Léo. Depois até confirmei ali para o pessoal a quantidade de ingressos que já estavam sendo vendidos. Eles estavam mais dependendo agora dos tóxicos. Os tóxicos iriam comparecer ou não, né? Por conta das cadeiras que tem reservadas com tóxicos. Enfim, nesse momento aqui não tem muitas pessoas ainda. Eu acho que o pessoal está mais aí fora da arena do que aqui dentro. Está tudo muito tranquilo, muito calma. Está tendo algumas natações na beira do campo. Agora o pessoal está passando ali para uma faixa. Daqui a pouco eles vão fazer a volta que eu faço aqui na frente da nossa cabine também. Mas a geral ainda ali que a gente consegue ter... Foi um dos primeiros setores a ser esgotados, né? Ainda está muito tranquilo. Cabe muita gente aqui dentro. O pessoal acho que está bebendo ali um chupim. Estão comendo um churrasquinho antes de vir aqui para a arena. Mas como vocês trouxeram aí, o público, né? Teremos casa cheia nessa noite, Léo. Que legal, Nath. Que legal. Um jogo importante. Terça-feira. Um horário que é complicado. É complicado. Porque o que eu falo isso? Ah, Léo, mas tem jogo que é quarta-feira às nove da noite. Que é quinta-feira às nove da noite. Sim. Só que aí vem o final de semana já. Tu imagina o cara que vem no interior. Ele tem que encarar a quarta, a quinta, a sexta para aí começar a descansar lá no sábado e domingo. Então o jogo terça não é fácil. Agora, parabéns para o torcedor do Grêmio. Estamos vendo aqui, Julio. A movimentação na arena do Grêmio é incrível. Os bares, estamos no Bar da Dora. Bar, querida Dora. Bar da Dora, tradicional bar aqui da arena do Grêmio. Fala, Julio. Saúde para a Dora, que se recupera de uma cirurgia no quadril. Está tudo bem com a vovó. Olha só, o entusiasmo do torcedor. Os agentes de trânsito informados agora através do IPTC. Filas, filas. Congestionamento nas principais avenidas que dão acesso à arena do Grêmio. A J. Rennes, voluntários da parte, está tudo trancado. E lá dentro está chegando, está todo mundo chegando com o Grêmio, com o nosso Grêmio. Você vê imagens do Soteudo chegando na arena do Grêmio. Está recuperado de uma lesão muscular. Gabi, Marquezine não foi relacionado. Não está pronto. É isso, né? É isso, Marquezine, mais uma vez, de fortes relacionados. Hoje nós vamos ter o Kaique atuando como titular e na reserva, na suplência, o Gabriel Grando. E a leitura que eu fiz, Léo, até comentei com a Nath um pouquinho mais cedo, é de que o Marquezine, por toda a sua carreira, pelo tamanho da sua contratação que foi feita, jogador que esteve aí presente na Copa América, com a Argentina, eu acho que ele só retorna quando ele for jogar como titular. Então, trazer o Marquezine, de repente, para ser só uma alternativa, o Renato vai preservar um pouquinho, até porque tem um grande hábito, né? Não teria por que trazer esse jogador que não está 100%. E quando estiver 100% recuperado, ele vai, com certeza, trazer de volta o goleiro Marquezine. E aí, a briga vai ser muito boa, porque o Kaique está dando conta do recado e é uma dor de cabeça boa, no bom sentido, que o Renato vai ter que solucionar. Você vê imagens ao vivo da Arena do Grêmio. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou fazer um passeio com o celular que a gente tem aqui. Júlio, vai aqui, narrando o que eu vou mostrar. Ei, vai firme. Ó, o que você pega aí? Vamos ver. Olá. Júlio? Oi, fala, Nath. Nesse momento, a gente está tendo aqui três ações no campo. Ah, importante, importante, Nath. Tem ações importantes hoje à noite. Descreve para a gente, enquanto o Elmo mostra a torcida aí chegando. A primeira que está passando aqui agora é sobre a conscientização do síndrome de Down. Está o pessoal passando ali com faixas, abanando para todo mundo. E no telão, estou lendo isso, lendo sobre a campanha do que se trata. Outra relação que está fazendo agora é por uma escola sem bullying. Entrou ali agora os pequenininhos do Grêmio passando por faixas para conscientizar também o pessoal, né? A importância disso, como que está sendo para as crianças nesse retorno das aulas, né? E a outra faixa que passou aqui agora é sobre o março azul, que é a importância, né, de fazer uns exames para prevenção do câncer de próstata. Do câncer de próstata, para ver, Nath. Que legal. Muito legal. Os homens estão passando ali também com essas faixas, né? Tudo mostrando aí para o pessoal e passando imagens no telão, enquanto isso. E aí, enquanto isso, o Léo está mostrando a torcida chegando aqui entusiasmada para o jogo. O Grêmio é muito mais do que um time dentro das quatro linhas, né? Com várias ações, com várias campanhas, né? Incluindo a sociedade, dando espaço para as pessoas, né? Para torcedor, para todo mundo, fazendo campanhas que é para englobar todo mundo. Não só quem é tricolor, mas uma iniciativa muito legal do Grêmio, que é realmente muito gigante. Não é por acaso que o Grêmio é campeão do mundo. Não é por acaso. E clube de todos. Olha a coisa linda, Nath. Está vendo? O Léo está mostrando aí. Torcedor chegando direto, né? Indo direto para a Arena. Faltando agora uma hora e cinco minutos para o início do jogo. Por aqui, eu acho que o pessoal vai chegar mais em cima do laço mesmo, Júlia. Estou vendo mais movimento aí do que estou vendo por enquanto aí. Mas vai encher a casa aqui, ó. Aquele aquecimento legal, churrasquinho, né? Nos bares, confraternizando. Esperando os amigos que vêm do interior. E o trânsito, né? Muita tranqueira. Todos os caminhos levam a Arena. A gente chegou estendo e já está fazendo muita tranqueira ali na hora que a gente chegou. A gente estava vindo, não era nem seis horas, a gente já estava bem trancadinho. Então, o pessoal pode ser que esteja trancado ali, que não está no estacionário, enfim. Mas vamos ter um espetáculo dentro de campo e nas arquibancadas também. E vai dar tempo, porque o seguinte, está todo mundo com o ingresso na mão. Todo mundo já garantiu a presença. Vai estar lindo, vai estar bonito. Vai ser uma festa bonita, em paz e com o grande jogo do Grêmio hoje. Vai ser um grande jogo. Não vai ser 0x0. O Grêmio não vai deixar dúvidas. É o resultado de um trabalho que está sendo feito muito sério, sem pêlas, nem pensar. O resultado de um trabalho sério que está sendo feito. O Grêmio teve tempo, falam tanto que precisa de tempo, precisa de uma folga. Ou melhor, de um período para poder testar, treinar. É isso aí. Fala, Gabi. Começa uma movimentação aqui, tá? Daqui a pouco nós devemos ter a confirmação aqui do elenco, da equipe tricolor que vai iniciar a partida. Eu quero só para dar uma organizada aqui no chat, eu percebi ali que o pessoal está dando uma reclamada. O Lourenço ali mandou mensagem aí, pedindo um abraço aí para São José do Ouro. E o pessoal está dizendo que ele está fodando ali, mandando muitas mensagens. Então, tem um pouquinho de calma aqui. Daqui a pouco a gente vai tentando trazer aí o comentário do pessoal aí, né? Porque estava ali um atrás do pessoal, começou a falar, Bani, Bani, Bani. Não, aqui todo mundo tem esse momento aqui. Então, vamos dar essa calmada aí. E agora vai continuar funcionando direitinho. Sim. Deixa eu só explicar para vocês que eu estava com o meu notebook lendo os comentários e meu notebook morreu, gente. A fonte dele, acho que estragou o carregador, eu não sei. Então, ele parou de funcionar. Eu vou esperar para pegar o celular do Gabriel. O Gabriel consegue acessar os comentários e eu volto a interagir com vocês, tá? E o Superchat é muito importante também. Mandem aí para a gente. Boa, boa, Nath. Olha só. São seis... São quase... Eu ia dizer quase. São oito horas. Oito da noite. Gente, eu quero falar uma coisa bem importante aqui antes de sair a escalação da equipe do Grêmio. A gente começa... A gente... Olha, olha, Júlio, como está legal a chegada da torcida do Grêmio na arena neste momento. Muita gente chegando e também muita gente com a gente neste momento na Jornada do Careca. Bora dar like, bora dar like, porque quanto mais like, mais o YouTube espalha o nosso conteúdo pelo Rio Grande, pelo mundo. Vem junto com a Marques Pan. Para nós, o pão é sagrado. Marques Pan e esportes da sorte, né? Aposta em quem? Aposta no Grêmio. Outra coisa. E o laboratório do Grêmio. Júlio Cabo, vamos chegar lá. Olha aqui minha barba. Tá vendo a minha barba? Tá vendo o meu cabelo? Hoje fui na Barber Gomes, em Canoas, bairro Fátima. Olha que legal. Fiquei bonito ou não fiquei? Tá bonito. Tô bonito. E eu? Vocês acham que careca não corta cabelo? Corta assim. Olha aí. Olha aí. Barber Gomes que fica em Canoas. Canoas, uma gurizada. Gente boa. Demais, demais, demais. Deixa eu falar aqui um pouquinho uma coisa bem importante. Nós começamos, Júlio, a formar uma equipe do Grêmio. A decorar a equipe do Grêmio. Antigamente a gente falava, ah, o do goleiro ao centroavante, né? Aquela equipe dos anos 90. Quem não sabe aquela escalação? Verley, Arce, Rivarola, Dilce, Roger, Dinho, Boiano, Carlos Miguel, Arilson, Paulo Nunes e Jardel. Mais recentemente, mais recentemente não, um tempo atrás, uma equipe que não foi vencedora, mas tinha uma escalação muito marcante. Vitor, Léo Pereira e Hever, que era o trio de zaga do Grêmio. Pererão, grande Pererão. A equipe do Grêmio da Libertadores de 2017, que tinha Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman, que é o Marcelo Oliveira. Depois tinha o Cortez, a Libertadores. Então, o Wallace, o Arthur Maicon jogava muita bola. É importante a gente decorar. Luan Everton. Deixa eu terminar, a gente, senão eu não consigo. Acrescenta que é o terceiro jogo seguido com a mesma escalação que o Renato está repetindo. Eu vou chegar lá. Calma, calma. Eu vou chegar lá. A Nath dá risada. Ô, Nath. Então, é isso. A gente começa a decorar a equipe do Grêmio. O Grêmio vem com Kaique, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Mike. Mas agora vem o Rodrigo Eli. Vem Vila Sante, Pepe, Cristaldo, Pavon, Gustavo Nunes e Diego Costa. Então, a gente começa, Júlia, a decorar a escalação do Grêmio. E isso é muito importante. Esse papo de que não existe 11 titulares. Ah, para com isso. Renato, para com isso. São Renato, é claro que tem 11 titulares. Todo técnico diz que não existe titulares. É claro que existe. E é bom que a gente mantenha uma equipe para decorar, para chamar de nossa. O Grêmio vai tomando forma. E isso é muito importante. Só não dá sequência, Júlio. Não chega ao terceiro jogo por causa do Jeromel. Esse é o ponto que a gente precisa trocar. É isso, de última hora. Exatamente. Né, Júlio? O Jeromel. E aí? Na tua opinião, contrata ou fica com o Rodrigo Eli e Gustavo Martins? Lembrando, só dá para trazer na metade do ano alguém de fora. E tem uma brecha que abre em abril para contratar zagueiros que estejam disputando as finais dos estaduais. Mas para a Libertadores não dá. Já fechou a janela da Libertadores. Dá para esperar. No fase de grupos agora, tranquilo. Para as oitavas, até o meio do ano. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Muito bem. Ô, Gabi. O Gustavo Martins está aí. Será que tem chance dele começar? Para muita gente e para mim também. Ele é o melhor zagueiro reserva do Grêmio. Eu acho que ele é o cara que pode desbancar Jeromel e Kahneman lá na frente. O Gustavo está aí? Está relacionado? Sim, Gustavo Martins relacionado. Está aqui já presente na arena. Dá para entrar ali para fazer aquecimento junto dos demais companheiros de equipe. E olha, a opinião da galera aí, a gente fala, né? É a voz do povo. E eu vou entrar junto com essa. Eu acho que o Gustavo Martins deveria iniciar hoje ao lado do Walter Kahneman aí como duplo de zaga. É um jogador que tem uma velocidade, tem posição física e tem um potencial gigantesco. É da base, é do Grêmio. Eu gostaria de ver um pouquinho mais dele. A gente viu bastante já do Rodrigo ali. Já dá para tirar uma média de como que se comporta, como que atua. E gostaria de ter uma... Ao menos o Gustavo Martins como primeira opção fora Jeromel e Kahneman. O teu sinal, Gabi, está oscilando. Está cortando um pouquinho a tua internet aí. Agora são 8 horas e 3 minutos. Olha a quantidade de torcedor chegando aqui. Estamos juntos com o torcedor do Grêmio. Estamos juntos com o torcedor do Grêmio nos bares, nas cabines da arena. Ô, Nath, me refresca aqui, Nath. Tu tem acesso às mensagens ou não tem? Estou sem as mensagens nesse momento, Léo. O Gabriel está com as mensagens ali, eu acho. Eu não escutei a Nath. A Nath está sem... Ela está sem acesso às mensagens. O Gabriel tem? Ela não tem acesso. Eu perdi o áudio. Eu consigo ver aqui, Léo, as mensagens. Vamos lá. Tá, não, não. Não, não, Gabi. Fica tranquilo que eu leio por aqui. É mais fácil eu ler por aqui do que tu que está aí em pé. Deixa pra mim. Deixa pra mim. Fica tranquilo. Se quiser botar na tela aqui, Léo, eu consigo ler também. Se não põe na tela aí pra mim, eu leio. Bota na tela que ela lê. Botar na tela... Ah, perfeito. Isso. Claro. E o Gabi fica ligado na escalação. Tá bem. Como é inteligente essa mulher. É verdade. É verdade. Ô, Nath, eu vou ler isso aqui porque essa aqui é pra mim diretamente. Rit, que cabelo, Léo? Olha aqui. Vocês acham que careca não tem cabelo? É claro que careca tem cabelo. Olha aqui, ó. Tem muito cabelo aqui, ó. Se eu deixar, eu viro palhaço bozo. Só nasce do lado. Tem que cortar, senão fica feio. O Léo posta no Instagram aí, gente. Eu vejo antes e depois do Léo lá. Fazendo cabelinho, a barba. Tem que ficar ligado nas redes sociais. E olha aqui, ó. Tá aprovado. Tá lindo, meu amor. A esposa gosta. Beijo, meu amor. Beijo. Beijo pra Martina, que tá em casa. Beijo pra Antonella, pra toda a família. Você tá vendo imagens do Grêmio chegando. Imagem recuperada, porque o Grêmio já está na arena. Você vê imagens em uma das janelinhas aqui da torcida do Grêmio. Nós começamos com a rua. Não tava vazia, mas eram poucos. Agora a rua está lotada, Júlio. Esse ambiente, o cheiro de churrasquinho direto do Bar da Dora em frente à arena do Grêmio, Júlio. É, e todos os acessos, as principais avenidas que chegam aqui na zona norte de Porto Alegre, da arena, estão praticamente congestionados, né? Mas o pessoal tá vindo no trânsito, tem lugar pra estacionar, né? Tem como chegar aqui, tem estacionamento na arena. O Grêmio vem. Até a pé com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Te acompanho no teu canal, mano. Pô, querido. Valeu, valeu. O pessoal do Bar vem aqui, enxerga a gente, manda uma... Qual é o teu nome? Anderson. Anderson, da onde? De Canoas. Anderson Ferreira de Canoas. Anderson Ferreira de Canoas. Grande abraço. Ô, Júlio, eu te proponho um desafio aos velhos tempos de repórter. Pegar o teu celular, tu consegue descer ali, fazer aquela imagem ao vivo, pelo link ali? Claro. Os velhos tempos de Júlio César Santos como repórter. Será que dá? Será que ele consegue? Será que ele vai trazer uma imagem direto da rua? Estamos em cima. Mas, Júlio, vai lá. A função de Júlio César Santos, repórter, narrador, comentarista, produtor, Júlio é tudo. Vamos lá. Canal Monumental está aqui também. Grande abraço, as gurias. Beijo, beijo, beijo. Sede de Canoas. Olha só. Esportes da Sorte, apostem. Quem aposta no Grêmio vem junto. Oito horas. Ô, Gabi. Está na hora da escalação. Está na hora da escalação, Gabi. É, a gente está acompanhando aqui. Teve um movimento aqui próximo do vestiário para saíram os goleiros para o aquecimento. A escalação do tricolor está chegando aí normalmente 30, 40 minutos antes do início da partida. Então, a gente já está organizando aqui e de olho. Quando aparecer, a gente já chama aí e traz em primeira mão. Tá bom. Tá perfeito. Deixa eu falar uma coisa. Fala, Nath. Eu estou vendo que foi relacionado apenas o Caíce e o Grão, né? É uma partida. Mas tem três goleiros no aquecimento. Eles estão muito longe. O que é o que passou aqui, Gabriel? É, o Thiago Beltrame. O Renato faz o seguinte. Ele relaciona sempre dois goleiros para ficar um no banco e um atuando como titular. Mas ele sempre traz no mínimo três goleiros aqui para fazer as atividades do aquecimento e manter o grupo, né? Após o capítulo final, os reservas não relacionadas fazem ali um aquecimento, uma atividade para não perder, assim, o ritmo do jogo. Aqui é assim. A Nath falou. Tá aí a imagem. Os goleiros do Grêmio na arena, no gramado da arena, onde a Nath está muito perto. Aliás, Nath, o gramado tá bom? Sua foto tá ruim porque o Grêmio não tá jogando aí com a semana sem jogar? Me fala desse gramado, Nath. Tá impecável. Eu acho que eu nunca vi um tapetinho assim tão bonito aqui hoje. O Grêmio daqui a pouco vai dar um show, mas não vai estragar o gramado, tá, gente? Pode ficar tranquilo, ó. Vai ser maravilhoso porque, ó, tá bem bonito mesmo. Tá bem cuidado. Ainda bem, né, gente? Do gramado ao telhado. Vai tudo se ajeitar aqui na arena. Olha só, eu tô com a câmera do Júlio. O Júlio tem a mania de não virar a câmera. Então a câmera tá na vertical. Vamos ver se ele consegue. O Júlio foi mergulhar junto com o torcedor do Grêmio. Somos mais de 700 gremistas nesse momento. Vem junto com a gente enquanto carrega a câmera do Júlio. Laboratório do Pé especialista no caminhar. Faz tua palminha junto com o careca. 40% de desconto na avaliação vindo do meu conteúdo. Chega no Instagram e fala. Eu vejo o conteúdo do Léo. Eu vejo o conteúdo do careca. Toma 40% de desconto na avaliação. Aproveita. Laboratório do Pé clínica em Porto Alegre. Ó, tá ali o Júlio, ó. Olha ali. Vocês vão ter que quebrar o pescoço. O Júlio tá nas ruas, gente. Ali fora, na arena. A gente tá vendo ali a imagem do Léo. O Léo tá na parte de cima. O Júlio agora desceu pra ir ali no meio dos torcedores. Ver qual é, como é que tá o clima. Nossa, o Júlio acho que esqueceu de virar a câmera. A gente tá vendo bem, bem, bem. É erradinho aí, ó. Ó, e lá vai o Júlio pro menino do pessoal. Daqui a pouco ele chega aqui na porta aqui, na cabine. Ô, Nath, agora, gente, uma pauta bem importante. Isso é o legal de a gente estar junto com o torcedor. A Eroni está aqui do meu lado e ela quer dar um recado. A Eroni que foi a fundadora, ou uma das fundadoras do... Não, só a fundadora. A fundadora do consulado feminino do Grêmio. E a gente sabe que recentemente houve a extinção dos consulados femininos. Houve uma integração, né? O que eu achei errado, já disse, tem que ter o espaço das mulheres. Porque esse mundo é muito machista. Ter o consulado feminino não é apenas um lugar para as mulheres, mas representa muito mais a política, tudo isso. Mas eu não tenho essa propriedade pra falar. Quem tem, é a Eroni. Por favor, Eroni, fale pra gente o que vocês pretendem fazer porque a decisão do Grêmio é essa. Não tem mais consulado feminino. Boa noite. Boa noite a todos. Nós, na quinta-feira, tivemos uma reunião na presidência. Juntamente com o presidente Guerra e o seu vice-presidente, né? Um dos vice, o de gabinete. E a gente expôs toda a nossa situação, o porquê dos consulados, a existência dos consulados femininos. O porquê dessa que muitas pessoas entendem como uma divisão e, na verdade, não é uma divisão. Os consulados femininos do Grêmio, antes da existência, eles simplesmente não existiam. Então, não existe uma divisão do que não existia antes. Então, hoje, estão querendo nos impor uma unificação que, na verdade, não existe unificação. Existe uma extinção dos consulados femininos. As mulheres não vão se calar. Nós já fomos à presidência, nós já expomos a situação dos consulados femininos, o porquê dessa situação, né? Então, a gente está aguardando, sim, a resposta do CEA, do presidente Guerra, do que vai ser feito com os... Nós tínhamos 70 e poucos consulados femininos do Grêmio. Hoje, restam 42. O que vai ser feito desses 42 consulados femininos do Grêmio, que tem uma história de seis anos de trabalho e existência. Então, a gente está aguardando, sim, uma resposta do presidente Guerra. E a gente está aguardando isso, porque, se não, nós vamos adiante, porque essa extinção está mancomunada, como uma unificação que, na verdade, não existe. Essa unificação seria as mulheres se unificar com o consulado já existente, passariam de consulesas a consulesas adjuntas. Então, é isso que a gente quer. É o nosso espaço. Nós não queremos brigar com ninguém. A gente só quer o espaço da mulher dentro da torcida do Grêmio. Perfeito. Seu nome? Eronia Bela, fundadora dos consulados femininos do Grêmio. Olha, eu fico muito feliz de poder ouvir alguém do consulado feminino do Grêmio. Porque é importante. Porque é para elas. O consulado é super importante, principalmente, Neroni, em cidades tão pequenas, em que esse espaço do Grêmio, ele é um espaço que representa... É a nossa representatividade no interior, principalmente no interior. A representação feminina dentro do espaço que já existe. Um consulado masculino que não acolhe as mulheres. A gente entende que isso não é culpa de ninguém. É o machismo estrutural que vem dentro das nossas famílias. Então, é por isso que a gente está brigando. Pelo espaço da mulher dentro da história do Grêmio. Perfeito. Muito obrigado. Estava ajustando a câmera aqui para pegar mais uma imagem. Muito obrigado pelo teu recado. Concordo contigo. Tem que lutar pelo espaço da mulher. É importante. Não é apenas um espaço. É uma luta que tem que ser feita. E o Grêmio não pode abrir mão disso. Obrigado. Aguardem a gente aí. Está dado o recado. Vamos embora. Bom jogo. Vamos ao jogo. Oito e quatorze. E aí, Nath? O recado é importante, né? Porque essa foi uma pauta. Essa foi uma pauta que mexeu muito com a torcida do Grêmio. Não tem por que extinguir o consulado feminino, cara. Taquiro Ni falou com toda a propriedade. Muitas cidades do interior, esse espaço, ele é um espaço para as mulheres. Porque os consulados mulheres são cheios de homens. É machista. A mulher quer ir. É uma confusão. Aí tem um espaço para elas. E não é só o espaço. É um espaço para representar as mulheres. Acho que isso que é legal, né, Nath? Sem dúvida, Léo. É bom que aqui a maioria tenha essa consciência da importância que é o consulado feminino. Mas muita gente ainda acha que é frescura, que é mimimi, que quer se aparecer. Ou o que for que as pessoas coloquem na cabeça. Que bom que ela veio aqui, né, justificar, porque o Grêmio soltou várias lindas lá no Dia da Mulher, dizendo que é a unificação do consulado. Enfim, que bom que agora a gente tem essa explicativa também. Esperamos aí agora o posicionamento oficial do presidente Alberto Guerra para que nos escutem, né. Como ela falou, as mulheres não irão se calar. E eu espero que ele nos escute ali também. Eu acho que o Gabriel, que ele pode estar nervoso querendo falar alguma coisa, porque ele olha lá... Tem informação. É, tem tudo o seu informatório. Não queria cortar a pauta, pauta muito importante, né. Então a gente precisa sempre trazer aqui e aproveitar, assim, que a audiência possa sempre compartilhar também os pensamentos. E dar a voz, né, para quem precisa falar. Mas saiu aqui a escalação do Tricolor para a partida de Logo Mais contra o Caxias, Léo. Vou aproveitar aqui, então, vou passar a escalação do Tricolor, que vem com Kaique 31. E a dupla de zaga de Walter Kahneman, número 4. E o Rodrigo Eli, número 5. Na lateral direita, João Pedro com a 18. Na esquerda, o Mike com a 26. Vila Sante e Pepe abrem o meio campo junto de Cristaldo, de Franco Cristaldo. E aí o trio de ataque com Pavon pelo lado direito, Gustavo Nunes pela esquerda e Diego Costa, o centroavante, camisa 19, no comando do ataque. É esta equipe, então, do técnico Renato Portaluppi. Perfeito. Tá aí a equipe do técnico Renato Portaluppi escalada pelo Gabriel Filipozzi, Kaique, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Mike. Vila Sante, Pepe e Cristaldo. Pavon, Gustavo Nunes e Diego Costa. Gabi, tem o banco do Grêmio aí? Tem, tem sim. No banco temos o goleiro Gabriel Crando, o zagueiro Natan Felipe, o lateral Fábio, Gustavo Martins e o Wesley Costa. O número 17 é Doge, 37 do Queiroz e o Natan Pescador, número 14. Everton Galdino, número 13. Natan Fernandes com a 32. Jota pega o banco com a 11 e 77, André. E por último, já estava ali na escalação, eu deixei ele por último. Número 7, Soteudo de volta. A equipe do Tricolor de volta a uma partida. Está no banco, então, o baixinho Soteudo venezuelano, camisa 7 do Grêmio. Essa é uma informação importante. A volta do Soteudo. O Soteudo que não deve jogar, vai ganhar alguns minutos no máximo entrando no final do jogo. Mas ter o Soteudo à disposição é muito bom. Gente, o Júlio foi lá embaixo na rua e não voltou mais. O Júlio se perdeu. Perdi o narrador, gente. Pelo amor de Deus, onde é o Júlio? Fala, Gabi. Se quiser, tem a escalação do Caxias aqui também. Beleza, já vamos com a escalação do Caxias. Só quero pontuar uma coisa bem importante aqui. Gabi, só me confirma, o Gustavo Martins está no banco. Sim, Gustavo Martins no banco. Por que o Gustavo Martins não consegue ter uma sequência? Por que ele não consegue jogar? Ao meu ver, ele está à frente do Rodrigo Eli. O Gustavo Martins tem um problema que é fora do campo. Ele não se comporta, o comportamento dele é errado. Não, não é isso. É que ele precisa renovar o seu contrato. E isso está impedindo que ele tenha sequência. A gente sabe que o procedimento do Grêmio é esse. Afasta o jogador até resolver o problema burocrático. O do Gustavo Martins se arrasta. O Gustavo tem razão. Ele não pode receber só 50 mil. Só. Eu sei que só. No futebol. Estou trazendo a realidade. No futebol. É pouco. Ele merece ganhar mais. E merece ter um contrato maior. Porque é um zagueiro promissor. Nós vimos na janela agora. Início do ano. Que teve várias ofertas. Pelo Gustavo Martins. Ele é valorizado. É um jovem zagueiro. Que frequentemente é chamado para a seleção de base. Então o Grêmio precisa logo acertar. Não depende só do Grêmio. O Grêmio está fazendo o papel certo. Mão firme. Não tem que dar aquilo que o empresário quer. Tem que ter mão firme. Mas tem que ter flexibilidade para renovar com aquele que na minha opinião é o melhor zagueiro do Grêmio depois de Jeromel e Kahneman. Quando os dois estão fisicamente bem. Vai jogar o Rodrigo Eli. Eu costumo falar, Gabi, Nath, o pessoal que nos acompanha aqui. Que às vezes o Rodrigo Eli, eu não falo por maldade isso. Às vezes ele parece jogar de calçadinhos, cara. Já jogou bola de calçadinhos molhada, Gabi? Eu já joguei de pomeiro mudão, caindo. Tinha que ficar segurando aqui com calçadinhos também. Molhado. Não consegue correr direito. Se atrapalha. Parece que fica pesadão. É aquele problema de locomoção, né? Não está à vontade, parece, né, Léo? Não consegue ter tanta agilidade contra os outros. É, então parece muito... Voltou, Júlio. Deu certo, deu certo. Voltou, querido. Obrigado. Voltou, Júlio. Nosso narrador voltou. Está de volta. Então, o Rodrigo Eli é muito pesado, cara. É muito lento, sabe? E o que acontece? A ideia do Renato sempre é jogar com um time que o zagueiro fica exposto, que ele vai para o combate. É por isso que o Jaramel e o Kerem fizeram tanto sucesso, porque no um contra um eles sempre foram superiores. Agora eles envelheceram e o Rodrigo Eli não tem esse perfil. Por isso eu me preocupo. Falando agora em preocupação, vai, Nath, e depois eu quero que o Gabi fale um pouquinho do Caxias, que também já tem um time escalado aí. Não, o Rodrigo Eli também, ele parece azarado, né? Está parecendo, assim, um Bressan, sabe? Sempre no momento errado ali, porque, coitado. Ele fez uma estreia, né? Eu lembro que com isso ali a gente chegou a votar ali como o melhor em campo, porque ele fez, assim, partidas espetaculares. Foi decaindo, decaindo, começou a pegar um azarão. Eu não sei se é azarão, é falta de competência, o quê? Mas eu queria ver o Gustavo Martins ali atuando, como vocês estavam falando. Mas tomara que o Rodrigo Eli esteja numa noite iluminada hoje, né? Que dê tudo certo aí pra gente. E nesse momento temos o Grêmio entrando em campo para o aquecimento. Começa a música, eu desvio, empolgado, já, a torcida, a torcida, a torcida, os jogadores. É o Grêmio do Gramado pra fazer o aquecimento, Léo. Boa, daqui a pouco a gente vai botar essas imagens também. Somos mais de 800 gremistas nesse momento. Vem com a Golden Brasil, que esse medalhão em cima da minha careca. Você pode ser sócio de uma mineração de ouro e areia, exatamente. A Golden Brasil existe pra tu diversificar teus rendimentos. Golden Brasil, descubra mais no 0800 que tá aqui na descrição do vídeo. Ô Gabi, vamos com esse Caxias do técnico Argel, que a gente viu. Se não fosse o Kaique no primeiro tempo, Júlio, o Caxias teria complicado a vida do Grêmio ainda mais. Escala o Caxias que eu vou tentar botar na tela também. Saiu a escalação do Caxias? Saiu a escalação, Júlio, do Caxias. Tá ouvido ou não? Vamos então, a escalação do Caxias, que vem com o Fabian Volpe, número 1, no gol. Na lateral direita, o Marcelo, número 2. E Tuba de Zaga, com o Gia Pierre, número 3. E César Henrique, com a número 4. Na lateral esquerda, o Dudu Mandai, antigo jogador aí de cauchão, já muito experiente. E abrindo o meio campo com o Barba, número 5. Ao lado dele, o Eliezer, número 8. O Emerson Martins, com a número 7. O Gabriel Silva, pela ponta esquerda, com a número 11. E Armando, a equipe, o melhor jogador do Caxias. E hoje, capitão, Tomás Bastos, com a número 10. O comando de ataque foi por conta de Álvaro, com a número 9. Ele que incomodou bastante o Tricolor também na primeira partida. Está aí a equipe do Caxias Escalado. Vou botar aqui na tela também, para que a gente possa acompanhar. E o Júlio possa anotar, Júlio. Vamos lá. 1, Fabian Volpe. 2, Marcelo. 3, Gia Pierre. 4, César Henrique. 5, Barba. 6, Dudu Mandai. 7, Emerson Martins. 8, Eliezer. Bom jogador, hein? 9, Álvaro. 11, Tomás Bastos. E 11, Gabriel Silva. Técnico, Argel. Equipe do Caxias está escalada. Te deu conta de uma coisa? Fala. O principal atacante do Caxias está fora. Está no banco, o Vitor Feijão. Esse é um perigo. Que baita notícia. Tu tem o banco aí também, Gabi? Está no banco, estou vendo ali. Boa. Estou sem o inferno, esse cara. Eu consegui enxergar aqui o banco, mas a gente percebeu ali, pelas notícias que veio também da imprensa do Serra, de Caxias, que eles vão segurar um pouquinho esse jogador para poder fazer mais um time que consiga primeiro se defender do Grêmio e arca alguma jogada no contra-ataque. Por isso que o Feijão ficou no banco. Qual é o banco, por favor? Vamos lá. Vamos com o banco do Caxias. Tem Zé Carlos, 12, 13, Denilson, 14, Lucas Rayan, ou Rian, 15, Pedro Cuiabá, 16, Matheus Rocha, 17, Jailson, 18, Joel, 19, Robinho, 18, Joel, 19, Robinho, cara, a letra do Júlio, meu Deus. 20, David Lustosa, 21, Galvão e 22, Vitor Feijão. Está no banco. Está bom, Júlio? Agora eu sei. Parece que tu está falando em cima, mas é que para mim chega atrasado por isso. Sim, falta pegar o final ali, põe ali, depois do Joel. O que faltou para ti? Final, Joel, 19, Robinho, 20, David Lustosa, 21, Galvão, 22, Vitor Feijão, equipe do Caxias, está escalada. E a equipe do Grêmio, o Léo Neck, a equipe do Grêmio, a equipe do Grêmio está na tela. Aquela escalação que a gente já começa a decorar, que a gente começa a memorizar, dos tempos dos anos 90. Aliás, eu citei aqui a escalação dos anos 90, que a gente não esquecia do Felipão. Tem a escalação do Tite também. 2001, Derley, Anderson Lima, Marinho, Polga, Mauro Galvão, o Roger, tinha Eduardo Costa, Tinga, Tinhazinho, Fabo Baiano, tinha o Erwin, o Paraíba, Marcelinho Paraíba, aliás, Marcelinho Paraíba, que veio para substituir Ronaldinho Gaúcho e substituiu muito bem. Muita gente chegando na Arena do Grêmio. Vem com a gente, vem com o Esportes da Sorte. Dá para fazer a tua fézinha ainda, mas, Léo, eu não tenho cadastro. Calma aí, que eu te ajudo. Aqui na descrição do vídeo tem o link. Clica no link e faz o cadastro. Deixa eu dar uma passadinha nas mensagens daqui. Olha aqui, ó. Falcão, meio campo tem que ser Vila Sante, Cristaldo do Queiroz. Cara, esse é um debate muito bom. Nesse meio de campo, para mim, falta um volante. E ontem, Júlio, eu me apaixonei pela pessoa errada. Já ouviu essa música? Claro. Eu me apaixonei pela pessoa errada, Nath, porque ele não é nosso, mas pode ser nosso. Eu sei o que tu ouviu. Kaique, volante do Juventude. Melhor volante do Rio Grande do Sul depois do Vila Sante. Léo, posso dar uma escalação aqui? Pode. Posso? Técnico, Sérgio Moacir Torres Nunes. Tá. Alberto, Paulo Sousa, Altemir, Áureo e Everaldo. Tricampeão brasileiro de 70 e campeão na Copa de 70. Sérgio Lopes, Jadir, Joãozinho, foi vereador. Babá, Alcine e Volmir. É o Grêmio Epta em 1968. De 62 a 68. O primeiro Epta. Pode-se repetir a história agora, hein? O Grêmio só foi uma vez Epta, né? Exatamente. Em 68. Exatamente. Escala de novo, escala de novo. Vai, 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 vai. Alberto, Paulo Sousa, Altemir, Áureo, a zaga e Everaldo, lateral esquerdo, Everaldo. Sérgio Lopes jogava muito a bola elegante. Jadir, Joãozinho, vereador. Babá, ponta direita, o Alcindo. Um dos maiores centros da história do Grêmio. E o Volmir, o Massaroca. Massaroca. É, tá campeão em 68. Júlio César Santos, é informação em tempo real e também do passado. Tá aí o aquecimento. Os jogadores do Grêmio entrando no aquecimento. É uma imagem recuperada. E os jogadores já estão no campo. Nath, tem muita gente aqui fora, Nath. Como é que tá aí dentro, Nath? Tá ficando bonita aqui a arena, gente. Vai lotar. O público aí vai bater lá na casa de 40 mil torcedores. Os jogadores estão ali no gramado fazendo o aquecimento. E a todo momento a torcida já tá ali grandíssima. A cada movimento, uma bola ali passada e tal. O pessoal já tá assim, ó, fazendo aquela peça que a gente já tá acostumado. Perfeito. Bom, eu vou pedir agora o seguinte. Eu preciso fazer uma logística aqui. Que é colocar a nossa... Nosso retorno de imagens. Pra que a gente possa também narrar o jogo direto aqui do bar. Do bar da Dora junto com o torcedor do Grêmio. Nath e Gabriel. Cada um em ponto. Um na zona mista. Um na cabine da arena. Então é o seguinte. Ô Gabi, agora eu vou pedir se tu consegue dar uma lida nas mensagens. Tu consegue aí? Então, e depois, recupera também pra gente com o tempo a escalação do Grêmio. O Júlio pode comentar um pouquinho a escalação. Claro. A Nath também, enquanto eu vou arrumar o nosso retorno de vídeo. Vamos então aqui com as mensagens. Eu não vou ser tão bom quanto a Nath, tá? Já não comecem a pegar no meu pé. Mas eu vou indo aqui conforme vocês forem mandando. Vou tentar voltar aqui um pouquinho. O Falcão mandou, ó. Melhor colocar o Duque Heróis no lugar do PP. O Grêmio precisa de mais marcação no meio campo. Só o Vila Sante marcar não pode. E aí eu já vou até emendar com o que o Léo vinha falando, né? O Kaique, o volante do Juventude, ele finalista do Gauchão, é um jogador que... E o que eu ia falar, Gabriel? Não é? O homem 13 minutos do primeiro tempo, o Gabriel não parou de falar do Kaique. O Nelson Pachinol, ela passou errado. O Gabriel também. E aí, o tempo todo, elogios e olha, não como isso mesmo. Em baixa, o jogador do Grêmio permite ficar de olho nesse jogador aí que joga tudo. E aí vale lembrar que aquela janela excepcional que vai ser aberta em abril para mercado interno. Ou seja, o Grêmio ainda pode trazer esse jogador para participar ali do início do Brasileirão. Claro, não pode ser inscrito na Libertadores, mas pode jogar aí por Copa do Brasil Brasileirão. O Rodrigo aqui mandou também. Léo, faz uma enquete sobre a dupla de zaga ideal do Grêmio. E aí, como a gente não tem esse recurso aqui em mãos, vamos fazer o seguinte. Vamos botando no comentário quem que vocês acham que tem que ser a dupla ideal do Grêmio para essa temporada. A Andréia botou, por causa do Renato, Gustavo Martins não joga. A Maria me mandou, você é o melhor careca. Vamos tricolor 3x0 hoje. E o pessoal está animado, está achando aí que vai dar uma grande goleada. E eu vou dizer uma coisa, eu estou nessa vibe aí também. Eu acho que hoje o Grêmio vai fazer 2, 3 gols aí. A gente vai se classificar com muita moral aí para essa final. Falcão que mandou, a gente já leu. Felipe, eu vejo o Gustavo mostrando mais que o Ronald. Acho que ele está falando ali por quando o Gustavo Martins mostrou. É, o Ronald de volante, quando o Gustavo também foi improvisado algumas vezes, né, Júlio? Inclusive na recopa da final, como o primeiro volante. É, ele tem um conceito muito grande no Grêmio junto à direção, ao Renato, ao presidente de guerra gosta dele. Por isso que o Grêmio não negociou ele para jogar em Portugal, né? Não liberou ele, é um grande jogador. Por enquanto a zaga é Kahneman e Jeromel, vamos com ele, né? Já vai voltar o Jeromel e vai voltar. Foi só um probleminha muscular aí pelo que eu estava acompanhando. Isso aí. E, Júlio, só tu pode resolver essa, ó. O louco, o Pipe mandou. O Júlio foi meter um chopinho, será? E agora? Aquela hora que tu desceu ali, Júlio. Não, eu fui fazer imagens, cafezinho, cafezinho, cafezinho. Fazer imagens da torcida, está lindo, está lindo lá. A fila, né, para as rampas de acesso ao estádio, as cadeiras, né? Aqui bancada, o pessoal que fica também lá na Geral. Está muito bonito, muita gente, gente, gente mesmo. Lembramos daqueles tempos ali do Tri da América, né? E desse, do Hexa, né? Hexa, rumo ao Hepta agora. Está muito legal. A Nelza mandou. Gustavo Martins é melhor do que o Rodrigo Eli. E eu acho que, além de ser melhor, é um jogador mais promissor, é nosso, é da base. É um ativo do clube, né? Que pode render aí o fruto financeiro mais à frente, além do resultado no esportivo, né? Então, eu queria ver muito mais aí do Gustavo Martins. E o Douglas já completou. Está sob contrato, tem que jogar. Eu acho referente aí também ao Gustavo Martins, que a gente falava, né? Ainda não fez a renovação, apesar de ter ainda um contrato vigente com o Tricolor. Tem essa questão aí que está sendo resolvida. Aqui, esse canal não existe. Hoje, eu acredito em trevas de ar para o Grêmio, para chegar com moral contra o Juventude e levantar mais uma vez a taça, como bem lembrou o Júlio, como ser pela segunda vez aí, confirmando esse resultado. Hepta campeões aí pela segunda vez na história. É um resultado muito importante. É uma hegemonia aqui no Rio Grande do Sul, né, Júlio? Pô, imagina, imagina, olha só. O Grêmio conseguiu em 77 quebrar uma sequência do Inter com aquele timaço, né? Corbo, Eurico, Antieta, Oberdano, Adil, Vitor Hugo, Tadeu, Yura, Tarciso, André, Eder. E agora, imagina, né? E aí, como é que vão ficar os corneteiros de plantão? Os corneteiros. O treinador mais vencedor da Libertadores da América, Renato Portaluppi, vai ser... Pô, tem tudo pra ser Hepta. O Grêmio tá trabalhando pra isso, com o pé no chão. O Grêmio está trabalhando, não tá se achando. Trabalhando. Dia e noite, trabalhando. É isso aí. E aqui o pessoal começou a falar. Eu vi uma entrevista essa semana do Reverson Pimentel, né, que recebeu uma proposta pro Corinthians, também a questão familiar. Saiu numa boa, deixou a porta aberta. Ele disse que o Renato chega a ser chato de tão bom treinador e gestor insistente. Faz os caras repetirem o lance e vai ter que chutar de novo, né? É isso aí. Não é aquele cara, essa história aí de que o Renato fica só... Não, que é isso, que é isso. Conhece muito. O que que precisa mais aí? Pelo amor de Deus. Seleção brasileira, tudo. O homem é um monstro, ó. É isso aí, Júlio. E o Falcão mandou aqui, ó. Gustavo Martins e Jeromel tem que ser testado. O Fernando Amarelo é um canto de guarda, mas já tá errando muito o bote, levando muito o cartão amarelo. O pessoal aí mandando, a gente pediu a sugestão aí de quem que seriam as duplas de zaga. O pessoal também pedindo muito pro Gustavo Martins e agora trazendo também com o Jeromel, que é uma... O Jeromel é uma lenda viva que a gente tem, né? É o mito aí. Jogador muito importante na história do Grêmio. A Marisa mandou, ó. Ele é mais técnico. Vai. É, sim, sim, é mais técnico. A gente sempre brinca, né? O Jeromel consegue jogar com essa idade justamente porque ele tem muita técnica, muita leitura do sistema defensivo, né? O Kahneman é um jogador mais da força, né? Da imposição física. Então o Jeromel consegue jogar com essa idade nesse mesmo nível justamente porque é muito técnico. E sobre o parceiro dele, né? Fala, fala. Vamos ver primeiro. Não, será que ele vai pro banco hoje? Eu acho que estavam falando do Soteu, né? Eu acho que sim. O Soteu está no banco, está relacionado. Deve jogar alguns minutos hoje na partida. Mas é interessante nessa história que tem o Grêmio com essa zaga multicampeã, o Kahneman e o Jeromel, que é no contexto de um clube, né? De uma equipe ou de uma família ou de uma empresa. O Kahneman tem um conceito muito grande no grupo. Ele é um dos líderes. Ele fala nos treinos. Aquele que a gente teve acesso, o Gabriel e o Nath ali, aquelas imagens. O Renato sempre coloca ele como referência pela experiência do cara. Joga muita bola. Erra sudo, é camiseta, não tem bola perdida. Vai errar, erra, acerta. Mas é um vencedor. Enquanto tiver lenha pra queimar, tem que continuar no time. Ele é importante na união do grupo. Isso tudo conta muito. Não dá pra ficar só olhando lance e cartão amarelo. Não importa. É um cara que veste a camisa. É um símbolo. Olha, que zagueiro e que dupla de zaga. Gabriel, Nath e o pessoal que está com a gente aí no canal. Como é bom ser gremista. É demais. E aqui o Hit mandou, até a gente pode abrir pra debate. Careca, onde entra o Soteudo, na tua opinião? E eu já vou abrir aqui a minha contagem, tá? Do jeito que está jogando o Cristaldo. E por mais que eu goste muito dos dois pontos, eu acho que o Soteudo entraria ali no lugar do Gustavo Nunes. Pra dar um pouco mais de experiência aí pras competições que a gente vai enfrentar, principalmente Libertadores. E tendo essa arma secreta pro segundo tempo, que é o Gustavinho que entra destruindo tudo. É, eu penso um pouco diferente. O Crack, esse guri não pode sair do time. O Crack tem que jogar, como diz o Renato, né? O Soteudo contra o Grêmio nos deu um susto. A gente trabalhou juntos naquele jogo no ano passado, o Gabriel e Nath. Ele jogou pelo meio. Ele é um articulador, ele é meio, ele joga muita bola. Ele pode entrar no meio. E aí depende do momento. Uma hora Cristaldo, uma hora Soteudo. O importante é não criar crise e ter equipe, né? Ter um grupo pra saber o momento certo. O Renato sempre sabe a hora certa de colocar. Mas eu não tiraria, olha, esse guri aí é corajoso, vai pra cima o Gustavo Nunes. Ele é, lembra o Cebolinha, né? Tem alguns lampejos, algum jeito de bater na bola do Ronaldinho Gaúcho. Pra mim, esse não pode ser banco. Mas vamos indo. O Renato sabe o que faz e é nosso também o jogador, né? O importante é o grupo. É isso aí. O Rit mandou aqui também, ó. Gabi, manda um abraço pra minha mãe que tá sempre reclamando e não levanta da cama por nada. Só pelo Grêmio. Então vai estar hoje acompanhando aí. Beijos, Dona Val, te amo. O recado do Rit aí, mandando aí família tricolor toda se movimentando pra assistir hoje aqui com Careca de Saber TV, essa partida entre Grêmio e Caxias Válida pela semifinal. Onde a gente vai confirmar, vamos carimbar a vaga aí nessa final contra a Juventude. Que legal, abraço legal com a família, pessoal que tá junto com a gente. Um abraço Santa Catarina, meu irmão gremista, sempre ligado no canal, o César Luiz Soares dos Santos, né? A família lá em Santa Catarina, família em Eldorado, pessoal gremista, todo mundo, um beijo pra todo mundo. É isso aí. Vamos junto com o Grêmio. Daqui a pouco já vai começar, hein? Falta pouco. A Silvana que mandou 1x0 no segundo tempo, o Caxias vai pressionar o jogo inteiro. A gente chama o Chayane e esse é o meu palpite. A Chayane tá sempre aqui, eu lembrei agora dela. Ela, eu acho, se não me engano, daí pode mandar no chat, tá? É lá de Caxias, ela me mandou uma mensagem que é ir lá encontrar todo mundo quando a gente for agora enfrentar aí o Juventude pelas finais, passando hoje pelo Caxias. A gente vai encontrar a Chayane pra tirar umas fotos por lá. Legal, legal mesmo. Que bacana, hein? O Jorge Luiz mandando, vamos Grêmio, acompanhando aí o canal do Careca de Saber. Mauro Domingues, algum jogador do interior serve pra jogar no Grêmio? Eu acho que a gente até falou o volante Caíque, ao menos ao meu ver. É um jogador que encaixaria nesse time do Grêmio, do lado do Vila Sante, perfeitamente ali com a camisa número 5. Grande jogador que tem no Juventude. É, eu acho muito bom o lateral, o Dudu Mandai, já desde o centro de São José. Mas como o Mike tá bem servido e tem o Wesley, eu acho que o Caíque, e dependendo, tomara que não passe pelo Grêmio e o Caxias, com certeza vai estar na seleção dos melhores do Campeonato Gaúcho, jogou muita bola. Pelo que fez ontem, principalmente, ou em Caxias nos jogos contra o nosso rival, o Inter. O Michael mandou aqui, a única final dos colorados é a final do ano. Abraço de Cascavel no Paraná, é o tricolor. Eu recebi também hoje a história de que o Real Madrid dos Pampas caiu na Real. Aqui é a Marcela, curtindo a jornada, direto de São José, Santa Catarina, hoje 2x1 pro Grêmio. Aí a Marcela também, todo mundo muito confiante em vitória, né? Não vamos passar com apertado, não vai ter pênaltis aqui hoje, nem com empatezinho. Vamos ganhar e tranquilamente ir pra final. A Andretta mandou aqui, Jardel, Paulo Nunes e Carlos Miguel. Que trio! É, bons tempos, né? 95 de julho, o ano que eu nasci, o ano da conquista da Libertadores com esse trio aí, e eu nascendo em janeiro de 95. Boa, que legal, é, que presente, né? Jogava muito, que timaço, né? Zé Alcino também. O Grêmio tinha um grupo muito legal com o Filipão. Aliás, essa camiseta que o Léo tem, da Celeste, de 95 eu ganhei, do meu pai também, eu tenho lá, original. E é o mesmo ano que a Nath nasceu, de 95. O casal aqui é muito sintonia, né? Os dois nasceram no mesmo ano, um mesinho só de diferença. Ah, pois é, tá aqui o Careca já servindo. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Júlio, 8h41, faltam 20 minutos pra começar o jogo. Tem muita gente do lado de fora da arena. Nós estamos vendo ao vivo aqui. Passam os 40. Vai passar dos 40, sensacional o que faz a torcida do Grêmio. Terça-feira, 9h da noite. Uma resposta de confiança ao time. Aquele time que pode ser campeão gaúcho. Pela sétima vez seguida. Mas é preciso passar pelo Caxias. Aqui não tem discurso barato de como ser campeão. Porque teve presidente, teve presidente que prometeu que seria campeão. Então, muita calma nessa hora. Vamos juntos, Júlio. Porque o Grêmio caminha rumo ao sétimo título seguido. Mas é preciso vencer o Caxias. Isso aí. É preciso vencer o Caxias, né? Mas nesse momento deve estar... Imagina o ambiente no vestiário agora, né? Faltando pouquinho, pouquinho tempo pra entrar em campo. A arena a milhão, torcendo, vibrando. Quando aparecer na tela, todo o time com o técnico. Fala, Gabriel. Não, eu ia dizer. A Nath pode trazer agora pra nós como é que tá sendo ambiental. Porque eu só escutei aqui, por trás, assim. O barulho da torcida ali, eu acho que passaram ali. A Nath pode trazer. E como é que foi o calor da torcida enquanto passava a escalação oficial do Tricolor. O legal. Então, a baita de uma noite também tá bonita. Tem um ventinho aqui em cima onde a gente tá também. Tá frio, assim. Tá um friozinho, tá. Então, a baita de uma noite. Uma noite, assim, pra ser histórica. Mais uma na vida do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Que mais aí, Nathália? O pessoal tá indo já pro gramado, Gabi? Daqui a pouquinho, ali. Estão no aquecimento aí dos jogadores do Grêmio. Gabi! Perdemos o Gabi. Perdemos o Gabi, é. A imagem do Gabi já tá trancada, Júlio. Eu ia perguntar pra ele. Escanda um pouquinho pra gente ambiental aqui, Júlio. Vai lá, escreve o ambiental pra gente aqui, Grêmio. Não, enquanto isso, quando eu fui ali fora, eu vi alguns torcedores com a camisa 2 do Grêmio lançada ontem. Linda camisa do Grêmio. Camisa 2, não sei se tem alguma chance de jogar hoje. O Grêmio vai com a Tricolor, né? Muita gente chegando. Pessoal com camisetas históricas, né? Camisa retrô, bandeira, boné. Todo mundo eufórico ali. O pessoal comemorando, vibrando, chegando, né? Me dá a tua opinião. O que tu achou da camisa branca do Grêmio em homenagem ao chimarrão, Edomate? Muito legal. Uma baita sacada por uma coisa nossa daqui, o chimarrão, né? Linda camisa. Eu vi o Renato gravou um vídeo elogiando, né? Uma camisa bacana, tem que comprar pra ajudar o Grêmio. Um manto sagrado, muito bonito. Achei linda. Achei linda. Muita gente perguntou onde é que tá a camisa Tricolor. O Grêmio vai lançar a camisa Tricolor daqui 30 dias. Por quê? A ideia é vender primeiro a branca, que tem menos saída. Tem uma jogada de venda e de marketing. No evento, no evento, a Umbro falou que falaria com o presidente Alberto Guerra pra renovar o contrato, que termina o ano que vem. Mas muita gente não gosta da Umbro. O Grêmio vai ouvir outras fornecedoras, como Adidas, Nike, pra ver o que consegue até em termos financeiros, né, Júlio? Hoje, a Umbro paga cerca de 10 milhões de reais pro Grêmio. Eu acho que tá na hora de trocar. O Grêmio saiu da Topper, veio pra Umbro. Eu acho legal trocar. Já tá há 10 anos. É legal mudar um pouquinho. Eu acho. Eu acho legal. Eu acho legal. É importante não perder a essência desse time, né? A essência. E o técnico não precisa trocar, né? Não. Ó, o Gabi voltou. O que que eu queria perguntar pra ele aí? Vamos lá, no que? É, como é que tá aí, Gabi? O pessoal já voltou, já trocaram o uniforme de aquecimento pela camisa gloriosa? Eu ia te perguntar se tem chance de jogar com a número 2 lançada ontem, ou o Grêmio vai com a tricolor? É, grande questão, Júlio. Eles passaram aqui pro aquecimento, tá? E ainda não retornaram. Retornam agora os goleiros do Grêmio. Eu vou até ficar aqui pertinho pra ver se eu consigo ver alguma coisa. Mas, a princípio, todos com o uniforme de treino, né? De aquecimento ainda aqui no tricolor. Quando eles estiverem aqui prontos, aqui na boca, pra entrar, eu vou chamar vocês pra gente ver se a gente consegue ver. Pode ser que o Grêmio jogue hoje, sim, com o uniforme branco, né? Até porque os jogadores do Caxias estão com os calções e os meões grenar. Então, pode ser que o Caxias veja todo grenar e o Grêmio de branco. Seria interessante. Pode ser. Pelo aquecimento dos jogadores ali, dá pra ver que eles estão utilizando o calção preto, né? Ó, calção preto meia branca. Vai com a tricolor. Eu acho que vai com a tricolor. Senão, iria com o calção branco também, né, Júlio? Eu acho. Acho que o Grêmio vai com a tricolor. Eu acho que a ideia do Grêmio, se eu não me engano, não foi de forma oficial, é estrear a camisa contra o The Strongers, na Libertadores, fora de casa. No dia 2. Gabriel, tu já viu aí o Pai Nato, o Profeta Lupe passando? Como é que ele tá hoje? Tá sempre bonito, vistoso, charmoso. Já viu o homem aí ou não? Sim, ele já passou por aqui, já ingressou. Agora, aqui na Zona Miss, tá acontecendo aquele ingresso das crianças que vão entrar com os jogadores. Os jogadores acabam de retornar pro vestiário. Vão fazer agora a mudança do uniforme pra iniciar a partida. E o Renato, sim, passou por aqui. Tá, daquele jeito, tá um pouco descontraído, viu, Júlio? Não tá tão fechado com esse semblante. Até porque o clima aqui hoje... Tá mais aliviado, né? É, é isso, é tranquilidade. O Grêmio tem o resultado a seu favor. É o favorito, né, tá com a sua arena lotada. O clima tá bom, não tá chovendo, não tá muito calor, não tá muito frio. Então, hoje, tá todo mundo bem descontraído aqui, com um clima muito bom. E eu tô prevendo uma grande partida do nosso tricolor. É, e o Renato tirou, né? A gente gosta e tem muita saudade daquele tempo que ele vinha tranquilo, alegre, brincalhão nas coletivas. Mas criaram uma implicância com o cara. Mas hoje ele já tirou um caminhão das costas, né? Deixa eu te perguntar também o seguinte, Gabriel. Esse jogo de... As ações que o Grêmio tá prometendo fazer, a Nath falou, já apareceram no telão. Algumas ações que vão ter dentro do campo hoje? Acho que caiu o sinal do Gabriel. Tá dando uma auxiliadinha. Eu perdi o final de tua pergunta, Júlio. É, não. O Grêmio tem algumas ações interessantes hoje aí, né? Na véspera do jogo, durante o jogo, né? Algumas ações interessantes. A gente combinou no roteiro ali, que a Nath ia falar. Não sei se a Nath tá ouvindo a gente. Tá em contato com a gente. Não, é. A Nath tá com algum problema lá com a internet. Ela mandou uma mensagem agora. Não tá conseguindo voltar aqui conosco. Mas sim, o Grêmio fez algumas ações aqui. Agora vai entrar também a criançada junto, que já é de praxe, né? E antes, um pouquinho, entra a criançada que vai pela arena. Não vai com os jogadores. Mas vai ter, sim, alguns anúncios no intervalo e durante a partida. Principalmente sobre o Março Azul, que é uma campanha aí de conscientização com o câncer de próstata, que o Grêmio tá apoiando. E também aí sobre o dia da inclusão da síndrome de Down. O Grêmio também tá fazendo essa questão. E uma baita homenagem pra um gremista. Trabalhou com o Léo Mirra. Trabalhou comigo, amigo da gente. O Marco Antônio Pereira, merecidamente. Vai ter uma homenagem pro Marco Antônio. E depois de muito tempo, revelou o clube do coração. Aliás, Júlio, vai ter uma homenagem com a foto do Marco Antônio Pereira aqui. Pra todos que estão na arena, no telão do Grêmio, né? O Grêmio vai fazer essa homenagem aí pro grande e eterno Marco Antônio Pereira. Grande narrador aí. Eu cresci ouvindo as narrações do Marcão. Muito bom. O Grêmio vai fazer essa homenagem, justa homenagem, ao narrador. Não só pela sua qualidade de narrador, mas por também ter se identificado com o Grêmio. Algo que é muito difícil o narrador se identificar. E eu tive o privilégio de me identificar junto com ele, Júlio. Nós dois, eu e o Marco, a gente participava de um projeto chamado 1903 Play. E naquele momento nós resolvemos juntos revelar o time do coração. Então foi muito legal esse momento em que nós revelamos. O Marco era um cara sensacional. Narrador, assim, ó, de mão cheia. Bordões clássicos. Bordões clássicos, né? Meteu pro gol, é gol. É do Goiás. Vai te afomentar. É do Goiás. Balançou o barraco. Era um cara que ia do 8 a 80 no humor dele. Era um cara mal-humorado, depois bem-humorado. Era uma pessoa que não tinha medo de mostrar os seus defeitos e nem suas qualidades. Ele era muito espontâneo. Era um cara que vivia, era um cara que mostrava quem era de verdade. Lamento muito a sua ausência. Vai deixar saudade e justa homenagem do Grêmio. Que o Grêmio vem pra arena e vai fazer homenagem em casa, Júlio. Não, e muito legal, um pouco antes de estar aqui do teu lado, eu te acompanhava com ele. Aí saiu o narrador e eu entrei. Tive o prazer e a honra de estar no lugar, substituindo ele pra trabalhar contigo. Trabalhei com ele na rádio, na RBS. O cara teve mais de 20 anos lá. Muito querido por todo mundo. Marcão, fica com Deus aí. E vamos dar uma sorte pra gente aí. Por favor. E continua chegando, 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 chegando. As rampas de acesso, praticamente todo mundo já dentro da arena, né? Aquele pessoal que chega por último, dando aquele piquezinho pra conseguir o lugar. Passa na cancela, passa na revista e vai lá sentadinho pra assistir, pra acompanhar. Mais um grande jogo na arena do Grêmio. O estádio do Grêmio inaugurado no dia 8 de dezembro de 2012. Vamos, Grêmio! Você tá ligado no canal Careca de Saber TV pra acompanhar o Grêmio? O Grêmio que tá já... Tem escalação, Júlio. Vamos de novo. Tem, tem escalada. Júlio, lá. Oi, fala, meu querido. Eu queria mostrar só um pouquinho como é que tá o ambiental aqui o barulho da torcida. Vai, vai. É importante, prioridade. E essa é a recepção que a equipe do Tricolor vai receber da criançada que tá ali, ansiosa pra entrar com os jogadores. Eles estão ali já chamando os jogadores. E aqui a gente consegue mostrar até um pouquinho, ó. Aqui por trás, na porta do vestiário, vão sair daqui a pouquinho os 11 titulares que vão iniciar a partida. E a gente vai poder confirmar aí também se é isente Tricolor, vende branco. O gigante Kaique, João Pedro, lateral direito, Rodrigo Eli no lugar do Jeromel e Kahneman. Lateral esquerdo, o Mike. Vida Sante, grande jogador, melhor jogador nesse meio-campo do Grêmio. Pepe e Cristaldo, Pavon, Diego Costa, centroavante e o Gustavo Nunes, o craque do Grêmio. Gabi, tá me ouvindo aí? Por favor, repassa pra gente a escalação do Grêmio e do Caxias, que eu vou só ajustar uma coisinha aqui e eu já volto, beleza? Vamos então aqui com a escalação do Tricolor. No gol, o Kaique é o número 31. Na lateral direita, João Pedro, número 18. Walter Kahneman com a número 4 e Rodrigo Eli com a número 5. Pela esquerda, 26, é o Mike. Abrindo o meio-campo, temos Vila Sante, número 20. E depois o PT, 23. No comando ali, no centro do meio-campo, temos o camisão número 10, Franco Cristaldo. E na ponta direita, temos o 21, Pavon. Pela esquerda, temos o 39, Gustavo Nunes. E o comandante do ataque é o 19, Diego Costa. Essa equipe do Tricolor pra jogar hoje contra o Caxias pela semifinal do Galchão. E nesse momento, entram os jogadores do Caxias em campo aqui. Os titulares e alguns suplentes que já vão ficar ali posicionados no banco, Júlio. Legal com o Fabian Volpe, Marcelo, Jean-Pierre, César Henrique, Dudu, Mandai, voltou no time. Barba, Eliezer, Emerson Martins, Tomás Bastos, Álvaro e Gabriel Silva. O time do Argel Fux. Gabriel Filipozzi. E confirmado, viu, Júlio? Estou aqui agora visualmente confirmando. Os jogadores do Tricolor, os suplentes, estão já entrando aqui em campo. Mais de Tricolor, a equipe do Grêmio. E o Baixinho Soteudo já está ali bem animado pra entrar. Já vai entrar e receber os aplausos e a ovação ali dos torcedores na arena. Consegue mostrar, sim, atrás de tiros, passando aí, meu querido? Não consigo agora. A gente foi posicionado aqui mais pro lado, porque... Mas aqui, um pouquinho, a gente consegue pegar, ó. Ah, olha lá. Ali no fundo. A equipe do Grêmio entrando neste momento aqui na arena para enfrentar a equipe do Caxias pela semifinal. Confirmados, então, a Tricolor vai ser a camiseta utilizada. Está entrando aí todos os jogadores e sendo recepcionados pelos torcedores meninos, né, Júlio? Estão ali ansiosos pra receber os seus vínculos lado a lado. Valeu, Gabi. Bem legal. Deu pra ver, sim. Deu pra ver o Grêmio com o uniforme tradicional. O Grêmio tradicional, um baita time, né? Foi treinado pelo Renato Grêmio rumo ao Epta. Neste jogo importante semifinal, né? Já temos um finalista, né? O Juventude Caxias, treinado pelo Roger Machado, né? Fez dois grandes jogos contra o nosso maior rival. E garantiu essa classificação ontem com o gigante lotado. Que feito o Roger? O Roger que ficou um tempo parado. Diz que foi estudar. Ele que é muito inteligente, é muito tático, conhece futebol, sabe mexer no time e soube anular. Fala, meu querido. Muito gremista também o Roger, né? A gente tem que puxar aqui pro nosso lado. O Roger é um grande gremista, um excelente treinador. E que vale ressaltar, ele até falou. Duas semanas atrás, o torcedor do Juventude pedia a saída do Roger Machado. Não tanto pelo resultado em campo, mas por uma disputa política ali. O Roger acabou ficando, apoiando um candidato ali. Uma posição política, né? Que não tem nada a ver com o futebol. E aí o torcedor do Juventude até pediu o afastamento do treinador. Que pôde, foi mantido e deu os resultados que o Juventude queria. Até eu acho que ir almejando mais do que o Juventude pensava, né? É o finalista com muito mérito, né? Ele foi melhor do que o Internacional nas duas partidas. E vai enfrentar aí provavelmente a equipe do Grêmio na final. Não, e deve fazer uma campanha legal na Série A. Quase foi feita uma injustiça, uma maldade, uma sacanagem com o Roger, né? Teve alguns resultados negativos. Essa questão política também que eu não sabia. Mas mostrou, né? Que bom que acertaram, né? Vem parar de pegar no pé. O cara conhece muito, conhece muito, né? Talvez em frente, é o que a gente deseja que seja com o Grêmio, né? Mas aí não teve. Aí ele é profissional e a gente vai ter que torcer contra o Roger. Em nome do Grêmio e pelo Renato. Os torcedores meninos que entraram com os jogadores agora vêm, ó. Uma euforia. Eu vi aqui eles falando. Ó, eu entrei com o Kahneman, eu entrei com o Diego Costa. Olha só a criançada se divertindo aqui depois de ter entrado com seus ítulos. Um mais feliz do que o outro, ó. Eles vindo agora, diretamente depois de ter entregue seus ítulos lá no centro da arena. A criançada do Tricolor que entrou aqui hoje. É muito bom ver, né? Desde pequeno, essa paixão sendo repassada aí. Desde pequenininho, torcendo pelo nosso Tricolor. Imagina aqui, que noite, que sonho pra essa criançada. E a gente consegue ver aqui do lado de fora, consegue ouvir os cânticos da torcida gremista. Deve estar muito linda a arena lá dentro. Daqui a pouco a gente vai mostrar o jogo aí no canal Careca de Saber TV. E você vai com a gente, narrar, comentar, vibrar e torcer rumo a uma grande vitória e rumo ao HEPTA. Todo mundo no campo já, Léo? Não sei, Júlio. Vocês aí, Júlio. Estou arrumando a TV. Vou dar mais uma passadinha então aqui nos comentários, tá, Júlio? O Vítio mandou, ó. A aposta de hoje no esporte da sorte que ele fez. Segura aí, Gabi. Segura pra gente. Pera aí. Manda aí, manda aí. O Isaías mandou, ó. Dá-lhe Grêmio, não importa o placar. O que importa é ganhar de Catanduva no Paraná. Hoje, muitas pessoas de Paraná e Santa Catarina ligadas aqui no Careca de Saber TV pra acompanhar o nosso tricolor, né? O Grêmio não tem fronteiras. É, passando pra Santa Catarina, pro resto do Brasil, pro resto do mundo, o Grêmio é muito grande e consegue alcançar os seus torcedores no todo o nosso globo. Aqui o Rit mandou a aposta dele, ó. No esporte da sorte que tá junto aqui com o Careca de Saber TV nessa jornada muito importante. Ele mandou 3x1 e ainda botou 6 escanteios pro Grêmio e um amarelo pro lateral Mike. Olha só, deve tirar uma grandinha boa aí o nosso querido Rit com essa aposta aí, bem específica, né, Júlio? Ah, tá com o esporte da sorte, né? E a gente tá também com eles, com o Marques Pan, com a DPT, Gol de Brasil, laboratório do pé! Aqui a Neuza mandou também, grande marcão, Marco Antônio Pereira, né? Crescia ouvindo as narrações dele também, Marco Antônio Pereira nas vozes que se escutasse perto de Tito, já sabia que era ele. Ele marcou uma geração aí de ouvintes aí, apaixonados pelo rádio, pelas jornadas esportivas. O Marcelo mandou também, bora Grêmio. É do Goiás! Luiz Hamilton Jr. mandou, vamos! E o Rit perguntou, vocês vão ficar ao vivo durante o jogo? Vou deixar pra responder essa, Júlio. Claro que sim, né? A gente vai ficar, e no pós-jogo também, um grande pós-jogo. A entrevista do Renato, se Deus quiser, com a baita de uma vitória, uma consolidação de um trabalho que vem sendo feito, com seriedade. Vamos sim, vamos longe hoje. Vamos até quarta-feira. Vamos a madrugada. A Neuza tá aqui, ó. Jogar com seriedade e cá. Não dá chance pro Caxias, vamos ganhar, se Deus quiser. Vamos ver o Imortal Tricolor sempre. E vale dizer, a pré-eleção do Renato estava feita, né? Olha o que aconteceu ontem. Tem que entrar com o pé no chão, com muito respeito à camisa do Caxias. Fazer o que sabe fazer, o que foi treinado durante a semana. O Grêmio tem muito mais time, tem essa torcida a favor. E eu tenho certeza que vai fazer uma grande partida hoje. É, o homem é um profeta. Ele disse na última entrevista, olha, eu vou cobrar de vocês lá no final, hein? Tem muita coisa que vai acontecer. É impressionante. Falou também que estavam muitos cavalos paraguaios no caminho. O Renato, realmente... O Renato foi o profeta, né? E ele falou aquela vez, né? Que vamos ver o que vai acontecer, porque os cornetinhos ficavam falando. E aí a gente tem que trazer essa frase que foi muito marcante desse ano do Renato, né? Porque o Internacional, pra todo mundo, inclusive pra imprensa, passando aqui nossos limites do Rio Grande do Sul, é o time que jogava o melhor futebol, estava já finalista. Aliás, era campeão de agaúcha. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. Aqui o Miguel mandou a cavadinha, foi a do Soares. A do Robert Renan foi uma cagadinha. Olha o pessoal pegando no pé do jogador do Internacional. Era só ter pego o vídeo do Soares e ver como é que se faz uma cavadinha. Não sei se tem a imagem aí, Júlio, desse momento, a Pituato inicia a partida. Começou o jogo? Tá. Pois é, bola rolando, bola rolando na arena do Grêmio. Ah, o Grêmio aí, hein? Que coisa linda. Gente, vou fazer o seguinte. Gabi, nós vamos voltar no pós-jogo, porque nós estamos com um problema técnico, infelizmente não tem o que fazer. Voltamos no pós-jogo. Espero todos vocês com a coletiva do Renato. E se Deus quiser, a classificação para a final do Campeonato Gaúcho. Até depois. Espero todos vocês direto aqui da Arena do Grêmio. Até. Até.